Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos com a sua licença invadindo a sua casa para falar muito dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Metz a metz, 50% dos paulistas venceram, pensando somente nos grandes, os outros 50% perderam. Mas claro, temos outros paulistas, também o Bragantino na área. Vamos falar muito, muito do Palmeiras do Abel Ferreira. É, o Palmeiras estreou com vitória e o Abel mais uma vez. O Portuga foi expulso, levou vermelhinho. Tem também a estreia do Corinthians do Chico Lang. Enfim, o Corinthians do Chico Lang voltou a vencer. Vamos falar de uma vitória do Corinthians. Claro, vamos falar desse Corinthians. E o São Paulo do nosso Miller, de novo São Paulo, foi decepção no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que até pelos problemas que tinha o Rogério, São Paulo poderia ter saído com um resultado melhor. Mas daqui a pouco a gente vai debater isso. E o Santos, ei, Peixe, Luca, Guilherme, pessoal da nossa produção aí, nossa retaguarda. O Santos acaba de perder para o Grêmio lá em Porto Alegre por 1 a 0. O Soteudo ficou no banco e mais, hein? E mais, o Soares acabou perdendo um pênalti. Tem tudo isso, tem a chegada do São Paulo, tem muita coisa para você. Tem o nosso Cameration, é, hoje na mão do Saulo. É isso, ó, o nosso trigo está aqui, ó. Você vai ver essa câmera aqui, gente, vocês vão se acostumando, ó. Esse aqui é o nosso Cameration, daquela balançada geral. É para mostrar bastidor, ó. Esse aqui é o Saulo. Cabeça inchada, Saulão? A cabeça inchadíssima. Mostra lá, Michele, Miller, ó. Esse é o Cameration, ó. E vocês vão observar o nosso Saulo Cameration no nosso cenário aqui, durante o programa. É assim. Daqui a pouco você está olhando e você vê. Quem é esse maluco? É o Saulo? Mostra isso. Isso, é isso aqui, ó. É o Cameration. Daqui a pouco a gente vem com o nosso Saulo, que é tricolor e está, claro, de cabeça inchada com esse São Paulo. Vai ter São Paulo e vai ter muito mais. E, obviamente, tem prêmios, né, Michele? Enquetes e prêmios. Boa noite, Michele Janela. Ela gosta do Camerete, né? Eu gosto da bagunça, né? Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite para todo mundo que está assistindo o Mesa Redonda Futebol Debate. Aliás, atenção, Mesa Redonda também está no YouTube. Então, você pode assistir o Mesa Redonda ao vivo pelo YouTube. Se você não estiver em casa, avise seus amigos. youtube.com barra Mesa Redonda. Estamos ao vivo também neste canal. E, ó, aí se aproveita e se inscreve lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, vamos aos presentes que temos essa noite. para quem colocar a hashtag Mesa Redonda no Twitter. Hashtag Mesa Redonda. A gente vai conversar, vai bater um papo. Eu vou pedir para você me mandar um e-mail com seu nome completo, telefone e endereço. Vamos lá? São dois presentes maravilhosos. Primeiro presente é uma camisa do São Paulo, tamanho GG. Agradecimento à loja RM Multimarcas do Rodrigo Marinho, arroba RM Multimarcas 2017. Valeu, obrigada. Camisa lindíssima do São Paulo, que nosso querido Leandro vai autografar para a gente. Opa, já deu um spoiler aqui, desculpa. E o segundo presente da noite é a bola grande. E o segundo presente é a bola oficial da Topper, em parceria com a nossa querida arroba Loja Gold Placa, lá de Santo André, do nosso grande Leandro. E também acompanhada de uma camisa do Grêmio, tamanho P, tá? É a bola junto com a camisa. E olha, todos os nossos convidados vão levar para casa essa caneca, essa caneca especial, lindíssima do Mesa Redonda, que é a arroba Contreira Canecas, faz para a gente aqui com muito carinho. Tá certo? Então, bora, Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda no Twitter, e a gente vai se comunicando. E eu tenho essa caneca porque ela me parece muito mais do que cenográfica, porque eu não tenho a minha caneca. E eu não vou ficar pedindo, eu quero um dia que a Michelle fala, uma garrafa, hoje essa é a sua caneca. Você não tem mesmo? Eu não tenho a caneca do Mesa e nem do Gazeta, mas um dia eu vou ter, tá certo? Espero seu aniversário. Então, vamos aguardar até julho para ganharmos essa caneca. Olha, o clima aqui no nosso Mesa Redonda é sempre, na nossa redação, tanto no Gazeta Esportiva, é um clima de muita amizade, a gente prima por isso. Claro, de vez em quando sai uma faísca, tem que sair uma faísca mesmo, mas o clima é de muita amizade. E o Mesa Redonda é um programa de amigos, e hoje eu estou muito feliz porque os nossos convidados, além de serem conhecedores profundos da bola, são dois amigos do nosso time da Gazeta. O primeiro, para não perder muito tempo, coloca na tela, vai, diretor. Cracaço dos microfones, talento do rádio e também da TV. Características do nosso amigo do peito e jornalista Otávio Muniz, o grande Tata Muniz, convocado pelo professor Osmar Garrafa para compor a equipe do Mesa Redonda de hoje. Repórter com passagem marcante pela TV Bandeirantes e locutor dos Jogos Olímpicos de 2012 pela TV Record, o queridaço Tata Muniz já trabalhou em vários veículos de imprensa, inclusive aqui na Rádio Gazeta, no timaço do saudoso Pedro Luiz. Hoje o Tata é narrador do Band Esportes e tem outros projetos pessoais aí que ele vai poder contar pra gente. Seja bem-vindo ao Mesa Tata Muniz! Aê! Ah, isso aí! Muito Tata! Espera demais, Tata! Há tempo que eu não te via, né? Você recentemente esteve aqui com a gente também, mas há tempo que eu não te via pessoalmente. Sim. Eu sou quase que contemporâneo ao Tata Muniz, mas ainda quando um pouco mais jovem, eu já me espelhava no Otávio Muniz, lá na Rádio Bandeirantes, aquele sonho de trabalhar numa rádio grande, aquela equipe fantástica do Fiore, você já empunhava o microfone da Rádio Bandeirantes, com muito talento. Depois dispensa falar daquela dupla que você fez com o Luciano do Vale, o nosso saudoso Luciano do Vale lá na Bandeirantes. Referência pra todos nós do jornalismo esportivo, se você quer ser jornalista esportivo, estude um pouquinho Otávio Muniz, porque esse é fera, obrigado pela presença, Tata! Eu é que agradeço o convite, Gafa, muito obrigado pelos elogios, quero te desejar uma enorme sorte no comando do Mesa, que eu acompanho, já disse aqui os colegas, né? Há 50 anos, eu acabei de fazer 59, Gazeta é a minha casa, foi aqui a minha porta de entrada para as grandes emissoras de São Paulo na Fundação Casper Líbero. Eu tenho sempre o maior orgulho de estar aqui, de participar do Mesa, de rever Miller, que eu cansei de ver fazer golfeio, Alexandre Silvestre, meu filho, Leandro Guerreiro, que eu acompanhei, Chico Lange, meu ídolo principal, e você que é meu amigo, por isso as palavras são elogiosas, e de verdade, e a mim, que é nossa rainha aqui, eu fico feliz de estar aqui para debater e discutir futebol com todos vocês. E aí, quando eu sonhava em trabalhar no rádio, eu ouvi o Tata com esse vozeirão, né? Eu falei, cara, não vai dar certo. Eu com essa voz aqui, não vai dar certo e tal, mas acabou dando certo. Legal ter o Tata aqui, a Michelle já deu um spoiler, o nosso Tata também deu outro, mas na tela, por que não? Aí, esse outro, esse aí é fera, hein? Esse é língua solta, hein? E esse também fazia muitos gols na tela. Título importante por clube importante, é coisa que não falta na carreira de um dos nossos convidados desse domingão. Leandro Lessa Azevedo, ou simplesmente Leandro, como ele era chamado na época de atleta profissional, foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro na primeira década dos anos 2000. Campeão por Corinthians, Grêmio, Fluminense, Vasco e bicampeão brasileiro pelo São Paulo, clube onde, aliás, ele é muito ídolo. O Leandro ganhou o apelido de guerreiro quando era jogador, por causa justamente do espírito inabalável dele dentro de campo. Bora falar muito de futebol hoje aqui, Leandro! Aê, Leandro! Obrigado, obrigado, boa noite. Pra mim é uma honra poder estar aqui com vocês, né? Do lado de grandes pessoas, grandes amigos. Quem fala, né, que jogador não é amigo de repórter, eu tenho bastante amigo fora de campo, graças a Deus. É a amizade que eu pus de futebol me proporcionar, que eu vou levar pro resto da vida. Obrigado, Garrafinha, pelo convite, né? Que Deus abençoe essa nova caminhada. E você tá passando... Porque você é um cara especial e merece tudo isso. Obrigado, Leandro. E você tá passando pro outro lado também, né? Pro nosso lado aqui, agora tem um projeto na Rádio Transcontinental chegando aí, Samba Gol, com Edilson Capetinha, Valmir Jorge. Tamo nessa com vocês lá, acho que mês que vem já no ar também na Trans. É, vamos lá, né, fazer essa resenha, cornetar um pouco, é bom, né? Tá certo. Então, vocês sentiram que a bancada tá daquele jeito que vocês gostam, que eu gosto. Estou com amigos, com caras profundos conhecedores da bola. Boa noite, Chico Lang, o seu Corinthians venceu. Venceu. Não trouxe lenço, não trouxe fronha, só pra o senhor saber. Não tem nada hoje que possa desaboná-lo. É, o mais importante que vem ser, o Corinthians acabou, por acaso, Fernando Lácio, por acaso, colocou em campo o menino de 20 anos de idade, Matheus Araújo. Vamos falar já, já sobre esse tema. E o Matheus Araújo, tava tentando lembrar aqui com o Tata Muniz, há quanto tempo o Corinthians revelava o meia. Aí ele me lembrou do Pedrinho, que tá no Atlético Menino. Sim. Verdade. E o Corinthians bobeou, porque preferiu o Maicon, o Maicon não voltou bem pro futebol brasileiro. E o Pedrinho tá descendo a ladeira no Atlético Mineiro. Ontem eles perderam, dois a um no Vasco, mas o Pedrinho entrou no segundo tempo, porque aquele Cudê não entende absolutamente nada de futebol, e acabou com o jogo. Tata, o Pedrinho ontem descendo, deitou e rolou. Agora, o Matheus Araújo, pra mim, embora ele tenha pé direito no tempo, e use de vez em quando o esquerdo, pelo menos pra subir no ônibus, ele me lembrou, hoje, me lembrou, um grande ídolo do Corinthians. Me lembrou, Rivelino. Bom, Jesus amado do céu. Eu disse que hoje seria uma noite normal, mas vocês já perceberam que é meio difícil. Era só um dia. Matheus Araújo, assista os VTs, os vídeos que tem na internet de Rivelino. Você entrou na área igualzinho ao Rivelino, quando ele tinha a sua idade. Era só um boa noite do Chico Lange. Me digo mais a você. Digo mais. O nosso filho e diretor vai se contorcendo na cadeira com o horário do nosso programa, mas fique à vontade. Não, eu só vou dizer isso, depois eu fico quieto. Não, eu vou querer ele ouvir muito. Olha, o Matheus Araújo, ele vai ser um dos maiores jogadores de futebol brasileiro. Pode anotar que eu te falo. O gol que ele marcou hoje, uma tabelinha que ele fez aí com o Fausto Vera, não é normal. A tranquilidade que ele teve. Eu que estava conversando com o Miller, o Miller sempre fala, entrou na área. Isso é um boa noite. O goleiro sai, o que ele tem que fazer? Tirar do goleiro, chutar na cara do goleiro. Foi o que ele fez. Isso é o seu boa noite. E o moleque tem 20 anos. Bom, boa noite. Esse foi o boa noite do Chico Lange. Boa noite, Silvestre. Fala, garrafa. Fala, pessoal. Ei, São Paulo, hein? Ei, São Paulo. Miller, boa noite. Olha que mesa. Eu fico olhando aqui, Michelle Janela já falou, e claro, aquele momento, e ela vai dar a enquete, mas antes da enquete da Michelle Janela, eu vou pra Mestre Caverna. No lugar incerto do planeta está ele, o Mestre, a sabedoria, a sapiência de Alberto Helena Júnior. Olha isso. Dá uma olhada. Eu ainda... Olha o que tem de livro. Eu vou morrer, não vou ler todos esses livros que o Mestre lê aí. E o túnel lá no fundo. Olha lá no fundo. A qualidade das pedras, né? A qualidade... Boa noite, Mestre. Boa noite. Eu queria dar uma boa noite aí. Você sabe que você está com uma mesa recheada de celebridades, descendentes de celebridades. que é o Tatá, filho do grande Otávio Munez, a Belém, o Tatá, garotão aí, no Pacaembu, pra assistir o jogo. O Jota Silvestre, aliás, o Jota Silvestre, que é neto do Jota Silvestre. E ainda por cima, o Chico Lange, que é bisneto do grande cineasta alemão, Fritz Lang. Eu quero dar um grande abraço a todos eles aí. Legal, legal, Mestre. O meu avô é o Chico, quando eu era o Fritz Lang. O nosso time, então, é escalado, Michelle, e a enquete de hoje... A enquete de hoje, que está lá no site, gazetesportiva.com, é a seguinte... A estreia, a derrota na estreia do Brasileirão serve de alerta para o São Paulo? Já tem que ligar a sirene ali? Sim ou não? E depois a gente passa essa pergunta pros nossos convidados também. Se o São Paulo já tem que ficar com a alerta ali ligado? Então, vamos lá. Hashtag Mesa Redonda. São Paulo tem que ficar com a alerta ligada? Sim ou não? Faça a sua pergunta pro Miller, pro Silvestre, pro Tatá Muniz, pro Leandro, pro Chico, pro Mestre, pra mim, pra Michelle, pra quem você quiser. Cornete. Hashtag Mesa Redonda. Vamos lá. Vamos carimbar. Hashtag Mesa Redonda. Pra não perder tempo, vamos colocar a bola pra rolar. O Chico já tá todo animado. Eu tô falando que hoje vai ser uma noite normal, mas já tô sentindo. Eu não trouxe o kit, nada do kit Chico Lang hoje. Eu tenho um kit, né? Já pintou a fronha, um lenço. Hoje não, o Corinthians ganhou. Traz um charuto e um conhaque. É, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos rolar a bola, então. Só uma correção. Lá na abertura, eu falei que o Santos, em Porto Alegre, perdeu pro Grêmio. Ele perdeu pro Grêmio, mas não foi em Porto Alegre. O jogo foi em Caxias do Sul. O Grêmio tinha uma suspensão a cumprir na Arena Grêmio. Vamos, então, pra Arena em Itaquera, com Marina Buffon. Ela esteve lá acompanhando o Corinthians contra o... Ah, é o Salazar, né? Perfeito, desculpe. Marina foi ontem. Que a Marina fez o Corinthians sexta-feira. O Thiago Salazar, o homem que sabe tudo do Coringão, esteve lá acompanhando a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Na tela. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui na Neuquímica Arena pra Corinthians e Cruzeiro. E agora, antes dos jogos do Timão, a expectativa tem sido muito grande em cima da escalação. Tudo por causa da ausência de Renato Augusto. E hoje, Fernando Lázaro resolveu apostar em Cristian Barleta. Uma opção nova, foi contratado pra isso. Espero que ele dê resultado agora em campo, né? Tem que ser assim, jogar pra frente. Jogar com três volantes não dá. Tem que jogar com três atacantes, presença do Corinthians não é essa. Contratação nova do Corinthians, tem que arriscar, né? Falando em escalação, o Cruzeiro começou o jogo com os ex-corintianos. Richard, Ramiro e Matheus Vital. Fora de campo ainda teve reencontro com o Ronaldo Fenômeno. E homenagem ao time da democracia corintiana no lançamento dos novos uniformes. Muita pompa pra pouco futebol. No primeiro tempo, não tivemos nada além desse chute de Bidu. E dessa cabeçada pra fora de Gil. No segundo tempo, quem mudou a cara do jogo foi Matheus Araújo. A cria do terrão tabelou com o Fausto e fez explodir os 41 mil fiéis na arena. O time poderia ter ampliado com o Yuri Alberto. Mas quem marcou foi Roger Guedes, apesar do suspense de Daronco no monitor. Nos acréscimos, Lucas Oliveira descontou pro Cruzeiro e o jogo ficou dramático. Mas a vitória ficou o mesmo com o Timão, 2x1. Venceu, mas não convenceu, né? Faltou muito, foi um primeiro tempo muito apático. O Corinthians deixou a desejar. No segundo tempo, os dois gols vieram com, vamos dizer, qualidades individuais de cada jogador. Venceu, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais tranquilo. Ainda mais tendo um Cruzeiro pela frente e não faz uma temporada boa. Então, a gente esperava mais do Corinthians. Venceu, mas não convenceu, né? E o Corinthians sentou na vantagem. Ficou na vantagem e depois fez o segundo gol, né? Mas não precisa sofrer tanto assim como pro torcedor. Bom, tá aí. Resultado importante. Vencer em casa é muito importante. O Corinthians vinha de um resultado ruim na Copa do Brasil. 2x0 pro Remo lá em Belém. Daqui a 10 dias vai tentar inverter esse placar com pelo menos dois gols de diferença e levar a decisão por pênaltis. Pra passar a próxima fase tem que meter uma diferença de três ou mais gols. Então, tira um pouco a pressão. Sobre o jogo, foi meio unânime ali conversando com os colegas e daquilo que a gente acompanhou. Principalmente o primeiro tempo, me pareceu um primeiro tempo muito sofrível do Corinthians. A camisa é pesada do Cruzeiro, mas não é aquele Cruzeiro de outros tempos. Cruzeiro de Miller, Cruzeiro que fazia. O Cruzeiro tá voltando da Série B pra Série A. Então, o Corinthians, como resultado, valeu. Mas ele convenceu, precisa muito. O que dá pra falar desse Corinthians? Não, não convenceu não. Ficou devendo futebol. E o Lázaro deu uma sorte danada, né? Porque o Juliano acabou levando uma bolada no olho. E deu uma cegueira momentânea nele lá e teve que ser substituído. E entrou o Matheus Araújo. O garoto. O garoto. E o garoto fez de tudo pro Corinthians chegar ao gol. E ele conseguiu puxar a marcação pra ponta, que ele ficou caindo pela ponta, né? E o Fausto Vera começou a entrar pelo miolo. Isso fez no segundo tempo. No primeiro tempo, nem tanto. E isso deu ao Corinthians a capacidade de chegar ao gol adversário. É muito pouco, é. Porque quando o tal Renato Augusto, aí o Renato Augusto faz com que o Corinthians chegue na área mais rápido e com mais objetividade, né? E aí o Matheus Araújo tabelou com o Fausto. O Fausto agora tá pisando na área, né? Ele, na verdade, tá substituindo o Renato Augusto. Não é o cara ideal? Não é o cara ideal. Ele é volante, cabeça de área. Mas ele tá quebrando o galo, Leandro. Tá quebrando o galo, Milha. Você sabe, se é jogado, você sabe como é que funciona. Agora, já deu pra ver que com o Matheus Araújo vai dar jogo. Evidentemente que o menino tá começando, né? Não pode se exigir, deve todo jogo um gol. Agora vai pegar a quarta-feira o Independente Del Valle, ele deve ser aproveitado de gol. O Argentino Júnior. Desculpa, o Independente Del Valle. É na próxima semana. É o Argentino Júnior. Agora, contra o Argentino Júnior, a gente vai falar depois, eu acho que ele vai ter que entrar com o Rony, porque o Argentino Júnior é sempre um... Esses times argentinos são diferentes. A gente vai avançar, a gente vai avançar até lá. Eu só quero dizer o seguinte, o Argentino Júnior é um time que marca e contra-ataca rápido. É diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito lento no meio-campo, né? Muito toque de bola, lateral. Eu não sei, esse tal de Pepa aí, estão falando muito bem dele como técnico. Mas ele travou o Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha esse futebol travado. O Cruzeiro, no primeiro tempo, eu achei que foi até melhor que o Corinthians. Eu estou equivocado ou não? Dentro de um jogo ruim, dentro de um primeiro tempo ruim. O Corinthians, exagerando na ligação direta, ainda continua. Eu não consigo acreditar que o Corinthians, para enfrentar o Ituano, com todo o respeito que me merece o Cruzeiro, pode ficar nessa dependência só de Renato Augusto. O Corinthians tem que ter algumas soluções internas, Miller. O Corinthians não fez uma grande partida, né? Mas as melhores oportunidades de gols foram do Corinthians, principalmente no segundo tempo, né? Estava falando com o Tata Muniz aqui, o gol que o Yuri Alberto perdeu. Só um minutinho, Miller. Está com um probleminha no seu microfone, então... Já voltou? Está ok? Pode concluir, Miller. Desculpe. Eu falei para o Tata Muniz que o gol que o Yuri Alberto perdeu é uma pura incompetência dele, né? Ele está na frente do gol, só a grama na sua frente e ele cabeceia em cima do goleiro do Cruzeiro, né? Mas, em compensação, o gol do garoto lá foi muito bonito pela tabela, pelo 1-2, coisa que a gente não se vê mais nos jogos de Série A, de Série B, Campeonato Paulista. Mas o time do Cruzeiro é um time que vai lutar para não cair, é um time de Série B, jogando a Série A, com exceção de 3, 4 jogadores, né? Que foram contratados esse ano. Mas o Corinthians, eu gostei da entrada do garoto, eu gosto do Fausto Vera, é um jogador dinâmico, né? Mas era jogo, não era jogo para o Juliano, não era jogo para o Barleta, era jogo para o Watson hoje. O Watson está mais dinâmico, está mais acostumado, está com maior confiança que esses dois jogadores, né? Por isso, quando ele entrou, ele entrou mais dinâmica, até porque já está ambientado no Corinthians há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, o Corinthians, no segundo tempo, principalmente, fez uma boa partida, conseguiu envolver o time ruim do Cruzeiro com uma certa facilidade, poderia ter vencido por mais, pelas chances que criou. Mas, a vitória, numa estreia, está de bom tamanho, é claro que na sequência dos jogos sul-americana, Libertadores, né? Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, o Corinthians vai se ajustar com a volta do Renato Augusto, que é a prima dona da festa do Corinthians. Então, a gente sabe que o Corinthians, na sequência do campeonato, tem tudo para melhorar, sim. Eu estou distribuindo o jogo, gente. Quando eu chamei o melhor, vocês podem entrar, fiquem à vontade. É um papo bem leve, sem a necessidade de eu ficar distribuindo a bola para cada um. Mas, eu já vou aproveitar o Tatar para falar um pouquinho sobre a pressão exercida no Lázaro. O Lázaro, ele chama a pressão, no meu entendimento, quando ele vai para jogar lá em Belém do Pará, contra o Remo, ele não coloca a força máxima, e ele leva uma paulada, ele vem com uma pressão muito grande para esse jogo. O time me pareceu muito nervoso, sem saber o que fazer na primeira etapa. Esse resultado, conhecendo bem o Corinthians, como todos vocês conhecem, é um resultado que dá uma aliviada e daqui a pouco eu vou passar a sequência do Corinthians até o jogo contra o Palmeiras e vou até um pouquinho mais à frente com o Independiente de Ovalho. É uma sequência pesada, mas esse resultado tira um pouquinho, vocês entendem que tira um pouquinho a pressão do Lázaro, ou não é bem por aí? Ô Garrafa, quando você faz a opção de jogar do jeito que jogou contra o Remo, você tem que estar consciente daquilo que você vai enfrentar. E para mim ficou claro, não sei se os companheiros concordam com isso, mas pelo menos assistindo o jogo, sabia nada do Remo. Deu olhada em dois DVDs, nem existe mais, né? Arquivo de vídeo no máximo e arquivo corrido. Sabia nada do Remo, nada, absolutamente nada. Tanto que estragou o que montou, tá certo? Porque depois teve que colocar os caras que teoricamente seriam poupados. Trazendo para o jogo de hoje, com todo o respeito, acho que quanto mais corintiano, que todo mundo sabe que eu sou, né? E não tenho como esconder, quanto mais corintiano, mais exigente, né? O jogo de hoje foi uma coisa horrorosa. O Corinthians era um time desconectado, desconjuntado, maluco em alguns momentos. Eu vim assistindo o videotape inteiro, porque no momento do jogo eu estava trabalhando, mas do caminho para cá eu assisti o videotape inteiro, deixei gravado. Realmente não gostei do que eu vi. O Corinthians não perdeu o Fagner no final do jogo, porque o juiz é muito ruim, porque o Fagner tinha que ser expulso para lá dos 90, uma entrada que ele deu no cara por baixo e por cima com o cotovelo, que é a hora que falta oxigênio na cabeça dele. Realmente o gol foi muito legal. O Chico Lange falou a única coisa que eu acho que pode substituir, a única coisa não que é a ofensa. Mas o único cara que pode tentar jogar no lugar do Renato Augusto é o Fausto Vera. Rony aqui, inventa qualquer outro lá. Se ele gosta do Cantigio, que eu não gosto, põe o Cantigio ou põe o Duqueiroz, faz os dois caras marcarem, põe o Fausto Vera para armar no lugar do Renato Augusto e seja o que Deus quiser na frente. O Corinthians vai sofrer demais no Campeonato Brasileiro, lamentavelmente. Tem que se cuidar na Copa Libertadores da América. A vitória de largada é muito boa, é super legal isso, mas eu não consigo enxergar essa coisa toda. E o Lázaro, você falou, ele puxa a pressão para cima dele, ele é muito menino. Vamos ver a sequência, como vai fazer. Se não passar do Remo na Copa do Brasil, a coisa vai complicar. Se não ganhar bem do Argentino Juniors, a mesma coisa. E eu também não gostei do jeito que tomou o gol do Cruzeiro. Ali o Cássio, ele tem que definir o que ele quer da vida. Ou ele sai para matar a bola, ou então fica parado. Não adianta ficar olhando porque não tinha ninguém, já sabia que não tinha ninguém atrás dele. Porque se tivesse alguém, o cara ia gritar. E o Corinthians melhorou um pouquinho, viu, Tata, quando o Fausto Vera foi jogar mais adiantado. Exatamente. Que é o que o Chico disse. E deu liga com o tal do menino, que não é o novo Rivelino, mas tudo bem, eu entendo a empolgação do Chico Lang. Para mim é? Tudo bem. O futebol não revela ninguém? Mas no novo Rivelino... Todo mundo aqui fica puxando o saco do Rafael Veiga. Mas ele lembra quem? Não lembra ninguém, ele lembra o Rafael Veiga. Joga bem, joga. Calma, 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 não tem referência nesse segundo. Não, deixa eu só molhar o bico, deixa eu só molhar o bico, eu ia falar que o menino jogou bem, só que ele entrou pelo acaso. Só um minuto, Silvestre. Pelo acaso. Eu trouxe do kit Chico Lang aqui, vamos medir a febre dele. Porque ele acaba de falar que o Matheus Araújo, o Chico Lang acabou de falar que o Matheus Araújo é o novo Rivelino. É o novo Rivelino. É o novo Rivelino. É o termômetro, vamos aceitar em uma situação boa, se a gente amando ele. É o novo Rivelino, o desto. Vamos ver. Vai grampear a testa dele. Olha, 32.6. Chico, Chico. Não tá morrendo. 32.6 eu tô morrendo. Você tá com 32 graus? 32? Esse que é o seu negócio. Então eu tô morrendo. Ô gente, o chá quente pro Chico Lang. O chico foi encontrando o termômetro. Um chá quente pro Chico Lang. Não é? Não, obrigado. Chão não tomo que chá brocha. Ô, louco. Chico. Como é que é, Chico? Retro, retro. Vai de retro, só para mim. Sai de retro. Ô, Leandro. E você não me ajudou domingo passado. É, pra exorcizar o Milher. O Milher era pastor. Tá acostumado a exorcizar as pessoas. Claro, claro. Deixa eu só molhar o biquinho depois é que você mediu a temperatura. 32 graus pro Chico Lang. Você não toma chá. Morreu. Porque... Não, eu prefiro o uísque. Agora não tem o uísque aqui, né? Passou das 10, pode falar de bebida ou cor, cara? Não foi o Lázaro que fez a alteração que deu certo. Foi o destino que tirou lá o Juliano. É, isso é bem observado. E entrou o Araújo que jogou bem. Aí você falou certo. Fez um gol bacana, tabelinha, futebol brasileiro, né? Sendo relembrado de vez em quando. Há quanto tempo você não viu um gol de tabela? Eu quero jogar... Desde Miller e Careca. Eu vou jogar o Leandro e o Mestre também na roda. Deixa eu aproveitar. O diretor, vamos colocar a sequência do Corinthians, que a gente fala da pressão. Joga também o lance que o Tatá também levantou sobre o Cássio. Quero ouvir, né? Mas vamos lá. Vamos saber a sequência do Corinthians. Assim o Leandro também já faz uma amarração com o Mestre. Vamos lá, na tela, a sequência de jogos do Corinthians. Vamos ver, temos aqui na tela já. Aqui, vamos lá. Então, o Corinthians tem Argentinos Júniors Libertadores na próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem. Depois ele sai, vai à Goiânia jogar contra o Goiás, Campeonato Brasileiro. Jogo difícil. Mas difícil que contra o Argentinos Júniors. Depois, na volta, tem o Remo na arena, tendo que tirar uma diferença de dois gols. Tem que fazer 3x0. Por 3x0. Ou 2x0 para ir para Pelo. Depois tem Palmeiras. Você acha que jogando o que jogou hoje? Só um molezinho. E qual que é o jogo depois do Remo? É o Palmeiras e Corinthians? Antes de chegar no Palmeiras e Corinthians no Allianz, pera aí. Mas é importante. Pera aí, gente. Não, não, só um minuto. Como é que o Lázaro me poupa contra o Remo, sabendo que ele ia ter que botar o time completo na véspera do Clássico? Só um minuto, porque pode voltar só, se possível voltar. Corinthians e Remo, todo mundo falou. Não, dá para tirar o de 3x0. Vocês acham que dá para tirar a diferença de 3x0 jogando o que jogou hoje contra o Cruzeiro? Não, não dá. Dá para tirar a diferença de 3x0? Difícil, difícil, difícil. Tem que melhorar muito? Difícil. Quando a gente, vamos pegar lá do início, quando a gente fala de Renato Augusto ou do Renato Augusto no futebol brasileiro, ele faz falta para todos os times. Tá. Então você tem que usar o que você tem em mãos. E eu acredito que o Lázaro está pensando em um jogador, mas é difícil você ter uma substituição à altura. Agora você falar para mim que você vai lá em Belém e não conhece o Remo, você está de brincadeira. O Miller já foi lá várias vezes. A gente conhece a atmosfera que é feita no Mangueirão, todo mundo sabia que ia ser um caldeirão. A gente conhece, pô. Temperatura, umidade relativa do ar, tem uma série de fatores. Então quando ele vai lá e acontece o que aconteceu, ele vem impressionado com um jogo desse aí. Ele vem, né, como você brinca no começo, cabeça inchada. Então por isso eu acredito que o Corinthians, na pressão, não conseguiu fazer um bom jogo. Só que não é só isso. Vem mais. Você vai pegar a sequência de libertadores. Aí teoricamente você vai ter que ir lá em Goiânia poupar alguém para vir contra o Remo para ter uma diferença que hoje é grande. Poderia ter jogado com o time mais forte na ida, estreia de um campeonato mata-mata. Mata lá a classificação. No Mangueirão com aquela torcida apaixonada empurrando. É o Remo, tem que ter respeito, mas o Remo não é grande coisa. Mas, pô, está jogando ele de casa. Estreia de competição, você vai poupar. E o planejamento eu não entendo, porque poderia até poupar no jogo da volta. Ganhava lá com o time titular. Pô, o Corinthians e Remo quando que é? Dia 26. E aí tem Palmeiras e Corinthians na sequência, virando a página. Então, virando a tabela, eu já vou colocar o mestre também, ó. Então, depois de Corinthians e Remo, olha, depois de Corinthians e Remo vem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. No Allianz Parque. Jogo pesadíssimo. E na sequência, para fechar, Independiente e Del Valle, que é claro, é uma equipe que tem as suas limitações, mas é uma equipe que no cenário sul-americano vem incomodando muita gente. Complicado. Dois títulos. Dois títulos recentemente. Vai jogar na arena. Então, tem uma pressão muito grande e eu passo para o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, observando essa sequência, tendo como base o que o Corinthians apresentou hoje contra o Cruzeiro, essa sequência, essa vitória, dá um alívio para o Lázaro ou ele vai ter que perder noites de sono com essa sequência de jogos, mestre? Ah, não. Tem que perder muito sono, porque, na verdade, o Corinthians, se resume, é um jogador, Renato Augusto. Esse menino que entrou no segundo tempo e até fez um belo gol, o Araújo, esse menino faz pensar no seguinte, se eu fosse presidente do clube de futebol, eu daria um prêmio extra para o preparador de base dos times, do meu time, se ele me revelasse um meia por mês. pagava mais do que recebe o técnico principal, porque essa é a tragédia do futebol brasileiro, a ausência de um jogador com essas características. É a mania de treinar desde cedo, com dois volantes, matou a figura do meio-armotor, que é isso, é absolutamente essencial, tem o qual não há organização de jogo. E o Corinthians é prova disso, você veio com o Renato Augusto, que é uma coisa, sem ele é outra, completamente desconjuntada. Bom, vamos ouvir então o que disse o técnico Sebastião Lázaro, lá no vestiário. Fernando Lázaro. Fernando Lázaro, desculpe, lá no vestiário, depois dessa primeira vitória do Corinthians, e com tudo isso que tem pela frente. Vamos ouvir aí. Bom, o Corinthians volta a campo agora, quarta-feira, nove e meia da noite, pela Copa Libertadores da América, contra o Argentinos Júniors. Mas hoje, depois da vitória contra o Cruzeiro, o Fernando Lázaro falou aqui com a gente, sobre a importância desse resultado. E o Roger Guedes foi questionado sobre o fato de não ter começado como titular diante do Remo na derrota pela Copa do Brasil. Vamos ouvir então os personagens do Timão. Os atletas conseguiram uma brilhante vitória, né, depois de pouco tempo. Eles conseguiram trazer um espírito, trazer o nosso torcedor, um retorno à arena depois de um mês, né, e mesmo após um revés no meio da semana, o nosso torcedor tá aí presente, lotando o estádio e trazendo uma atmosfera, e os atletas conseguindo rapidamente, né, trazer novamente um jogo difícil, uma estreia de um campeonato muito difícil, de todos os jogos, né, você vai olhar e não vai ter facilidade pra ninguém. E o time conseguindo dar essa resposta, sabíamos que era importante, um resultado pra confiança, pra tudo, e os atletas conseguiram dar uma resposta muito boa no ambiente, em curto espaço de tempo, mudar a chave. É assim que é o futebol, né, a gente sabe que trabalha nisso. A gente tinha feito uma brilhante estreia anteriormente, e essa sequência aí é manter, é estar concentrado, porque daqui a três dias temos novamente um jogo importantíssimo. Então agora é recuperar, descansar, tirar lições e seguir em frente. Ele não me deu direito de resposta, ele brincou comigo, que é uma opção que ele teve no momento, tem que também respeitar. Dos 14 jogos do Paulista, eu tinha jogado 13,90 minutos, não tenho direito nenhum de reclamar, então ele me deu a sequência que eu tanto pedia, e foi uma decisão dele, se foi errado ou não, é a decisão dele. Eu conversei com ele, eu falei que eu queria jogar, tava bem, portanto que fazia um mês, acho que não tinha jogos, né, só tinha jogado na Libertadores lá. Mas aí, como vai ter uma sequência muito forte, então ele precisaria a mim de todos os jogos, espero não sair agora. Bom, fica claro e evidente na declaração, tanto do Lázaro como do Roger Guedes, que todo mundo sabe o que tem pela frente. Pelo menos isso é um bom sinal. Eu quero, eu quero mostrar aquele segundo gol do Corinthians, que o VAR acabou salvando o Corinthians, porque tava 1x0, sai o segundo gol, o pessoal ficou até naquela, ó, assim mesmo, foi anulado, o Corinthians ganhou o jogo, sacramentou, e não foi o que aconteceu. Depois do segundo gol, que foi confirmado pelo VAR, porque o Daron que tinha anulado o gol, a gente vai ver na sequência, que era a opinião de todo mundo, o Cruzeiro ainda faz o único gol. Se o VAR não salva o Corinthians, o Corinthians não teria ganho. Dá pra rodar, o Fini, por gentileza, então, o gol do Corinthians, do Roger Guedes, que foi salvo pelo VAR, é esse canteio, Gil cabeceou, Roger Guedes, faro de artilheiro. Uma enorme defesa do Rafael, né? Enorme, olha o que ele faz, o goleiro. É isso. Olha. Só que não tinha ninguém na sobra pra marcar o Roger Guedes. E aí, esse lance aí, Gil com o Machado, gente, ó. É, teve a dúvida do impedimento também, que foi mesmo a linha, né? E aí os caras ficam vendo essa mão na barriga. Outro dia quiseram anular o gol do Gustavo Gomes no Palmeiras, que deu uma apoiadinha, encaixotado, subiu. Foi nada, gente. Aliás, o zagueiro, não é nem zagueiro, né? Um baixinho marcando o Gil, ele se joga, ele aceita a mão do Gil. É ridículo, o cara desiste da jogada. Miller. O VAR corrigiu o erro do Daronco, né? Até porque não teve nada, o lance não foi nada, zero. Gil subiu limpo na bola. Como é que pode o Daronco errar um lance, chamar o Arte, chama na cara ali, né? Na cara dele, ele chama o lance, anula o gol. Dessa vez o VAR acertou. Como é que pode? Acertou, o VAR corrigiu o erro do Daronco, né? Corrigiu literalmente. Chamou ele e falou assim, olha, você tá errado. A jogada foi limpa, não teve impedimento, quer dizer. Mas outra coisa, Garrafa, que eu queria fazer dois detalhes. Claro, claro. O Bidu jogou muito bem hoje. É, queria falar do Bidu. Tem personalidade, agressivo, ele individualiza em jogadas, assim como o lateral esquerdo do Grêmio, o Diogo Barbosa. Gostei muito dele na partida de hoje, né? Especificamente. Agora, essas coisas aí, quando vocês colocam essas coisas aí, eu já fico meio atribulado. Por quê? Por quê, Miriam? Não, porque você não pode se crucificar antes da cruz chegar. Entendi. Se você pegar a sequência do Palmeiras, e aí? A sequência do Flamengo, e aí? A sequência do São Paulo, é tudo jogo difícil. Então, o Alcôr, você vai pegar... Mas é que o Corinthians não tem o Renato Augusto também. Sim, exatamente. Pela falta de qualidade do Corinthians. Isso não foi o erro lá atrás, quando ele poupa. E poupar, entre aspas, porque ele leva os caras pro banco, poupar é deixar na casa dele, velho, pra mim. Poupar é deixar o cara descansando, vai curtir o filho, fica em casa. Não, o cara leva uma viagem longa de três horas, São Paulo a Belém, vai pro hotel, põe o cara com a bunda no banco, me desculpe o termo, mas ele não joga. Aí, não, vamos tentar resolver no primeiro tempo. Não resolve. Quando tá perdendo 2x0, falou Roger Guedes, ou fulano, vai lá e resolvam. Vão se desgastar mais ainda. Então, poupou de forma equivocada. Ele já errou lá, mas já passou. Entendi. Pô, o dólar já caiu lá atrás. Mas a pressão aumenta, não aumenta? Então, o repórter fica perguntando, perguntando do passado, pergunta de hoje, do jogo de hoje. Eu gosto do Vila, por causa disso. Então, eu não gosto dessas coisas, não. A fala do jogo de hoje, o Corinthians não jogou bem, não fez uma grande partida, não tem Renato Augusto, não tem nada, não tem criação. Aí, as escolhas dele, eu contesto. Juliano, pra mim, não tem, porque é muito lento. Por isso que eu te falei, joga o Adson, joga o Duque Heróis, jogadores dinâmicos, pra uma partida específica dessa, que o Cruzeiro fez o quê? Ele priorizava e reforçou o meio campo. O Milho era bolado. Então, você não pode perder o meio campo. A bolada que o Juliano tomou no olho salvou o Corinthians. Então, você não pode perder o meio campo. Como é que você vai botar o meio campo lento contra o meio campo de pegada? Não dá. Então, você tem que ver essa sensibilidade de priorizar numa escalação certa. Olha, só pra colocar aqui o Anderson Frois, Lázaro não dá, ele colocou aqui. Eu fui ao Mangueirão e vi ao vivo, vou ter que falar do jogo do Mangueirão, e vi ao vivo a inércia do treinador na beirada do campo. Muito fraco, timão sem esquema tático nenhum. E ele mora lá em Belém do Pará, o Anderson. Bom, então, vamos aproveitar pra gente falar rapidamente do Cássio, porque daqui a pouco tem Palmeiras. Ferveu, o Abel foi expulso, a gente vai falar muito disso. Vamos falar do São Paulo. Tem muita coisa legal pra gente falar ainda aqui no Mesa, mas eu quero o lance do único gol do Cruzeiro. Houve falha do Cássio, ou era uma bola defensável, pequena área era dele. Vamos lá, cruzamento pra dentro da área. O Cássio me parece, né? Eu não sou especialista, mas me parece que ele perde o tempo de bola. Fica meio vendido no lance. E o zagueiro chega no segundo pau também com muita liberdade. Ô, Guerreiro, você que é lá de dentro da área aqui, que dá pra falar desse lance? Essa bola você tem que definir. Ou você sai pra pegar, ou você fica na gol. Você fecha o gol. Aí ele ficou no meio do caminho. Vou, mas não vou. Aí já foi. Mas faltou uma cobertura lá também, né? Não, ali faltou 10 coberturas. O cara tem dois, três caras livres. Assim também como no lance do gol do Gil lá, o Gil tava subindo com o cara do 1,60m. É isso. É, então, é... Aí eu acredito assim, que dá pra ele, ou define, eu venho aqui, vou matar a jogada, ou eu vou ficar na casinha, vou fechar o gol. Aí foi no meio do caminho. Rafa, aqui esse detalhe é o seguinte, interessante. O Gil é o jogador, o zagueiro que mais sobe bem na defesa do Corinthians. Aí tem outro zagueiro. O que o Gil tem que fazer? Zagueirão, vai lá atrás, porque tem um zagueiro lá atrás. Fica lá, disputa a bola lá, deixa eu, no meio da área, eu disputo a bola aqui. Agora, é claro que o Castro deveria ter ficado no gol, que cabeceando, o jogador como cabeceou, iria nas suas mãos. E outro, o goleiro brasileiro, ele não gosta e não sabe sair do gol. Não é só um privilégio do Cássio. Do Everton, Palmeiras, de todos. O goleiro brasileiro não sabe e não gosta de sair do gol. O Cássio, quando o goleiro vai e para, aí foi aí que ele correu errado. O Cássio falhou sim, mas também foi uma falha coletiva da defesa. Quando nasce o cruzamento, você já vê que vai acontecer o erro, porque olha como está o fundo da área. O Gil, que o Miller está fazendo a referência, ele está aqui quase de primeiro pau, tanto que ele vai tentar tirar a bola com os pés. Dá uma olhada lá. Olha quando nasce a jogada. Não nessa imagem, quando ela voltar, você vai ver dois caras do Cruzeiro. Olha lá, os dois caras do Cruzeiro lá no fundo, no bico da pequena área. Isso é que atrapalhou o Cássio. Então, faltou marcação do Corinthians. E ainda bem que o juiz salvou e achou o segundo gol, porque senão tinha saído com um empate. E só para voltar na história do Remo, o Silvestre falou uma coisa aqui, que é lógica matemática. Quantos jogos tem Corinthians e Remo na Copa do Brasil? Dois. Quantos tem no Campeonato Brasileiro? 38 ou 37 depois do Cruzeiro? É uma coisa mais ou menos lógica. Você ganha lá para matar, depois você vai poupar, até pensando na sequência que você apresentou. Não dá antevéspera. Hoje podia jogar. Fica poupando, é lá na encruzilhada da vida, não é agora no começo. Hoje em casa podia jogar com um pouquinho arrumado lá, de algum jeito. Ah, empatou com o Cruzeiro, tem 37. Com o Remo não tem mais. Tá, tá, eu não concordo com nenhum treinador que poupa jogador. Não, não, entendo. Eu também não. Eu não concordo. O jogador, o Roger Guedes tem 30 anos? Não, tem 25. O Iroberto tem 22. Não pode poupar esses jogadores. Não pode poupar em nenhum momento. A não ser que o jogador dizesse, olha, eu estou cansado, eu estou meio meia boca e estão me deixando no banco. Agora, poupar jogador, isso não existe em nenhuma hipótese. Não é Remo, não é Del Valle, não é em lugar nenhum. A mudança geográfica não muda o físico do jogador e não tira a vontade do jogador. O jogador, independente de Remo, independente de Belém do Pará ou São Paulo, ele quer jogar e tem que jogar. Ó, pra gente mudar para os caras, e disputavam 70, 80 partidas. Por anos. Mais e mais de 20 dias. Mais e mais de 20 dias. Vocês viram o que ele falou? Ele falou, eu já tinha tantos minutos. Treze jogos seguidos. É isso, ele já tem isso na mente. Parece que é uma coisa nova do futebol, que o técnico, quando o jogador não joga, porque tem tantos minutos. Se ver, pra gente ir pro Palmeiras, só que era a palavra do Chico, o Cássio tem muito crédito, era uma bola defensável. Muito. E que se arremate o Corinthians, porque o Palmeiras já está na ponta da linha, aí, pra entrar com todas as informações. Tem expulsão do Abel, logo na primeira rodada. Bom, enfim. Bom, é o seguinte, Garrafa. Primeiro lugar. O Cássio levou um gol de fim de jogo. Todo mundo estava distraído. Faltavam dois, três minutos pra acabar. Prorrogação. Na prorrogação. Foi no acréscimo, né? Foi no acréscimo. Todo mundo se distraiu e acabou saindo o gol do Cruzeiro. Aliás, um gol até que... O Cruzeiro, na verdade, achou esse gol. Achou o gol. Mas eu não vou dizer que o Cássio falhou. Eu não vou dizer isso. É gol de fim de jogo. Ou começo de jogo ou fim de jogo. Quando você está relaxado. Era uma bola defensável. Aí é o São Paulo. O São Paulo é que toma gol no começo do jogo. A gente vai falar de São Paulo, a gente vai falar do Palmeiras. Aliás, depois da um chute. Só uma coisinha. antes da Michelle chamar os prêmios. O Corinthians vai passar o carro no remo. Eu também acho. Pode... Eu também acho que vai meter uns três. Também acho. Vai ser cinco a zero. Com esse time ruim que tem. Eu também acho. Sabe por quê? Anote aí, diretor. Sabe por quê? Porque a fiel torcida vai fazer o que fez hoje. Neoquímica, o Corinthians faz diferença. É, meu filho, não tem jeito. A Neoquímica... Caiu o Itaquera, já era. Bom, é isso. Vamos lá, presente. A nova camisa do São Paulo, tamanho GG. Agradecimento à loja RM Multimarcas, do Rodrigo Marinho, arroba RM Multimarcas, tá? RM Multimarcas 2017 é o arroba deles. Vai pro William Aguiar Costa. William Aguiar Costa, a nossa produção vai entrar em contato com você. Você tem uma semana pra pegar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? Olha só, o segundo presente da noite é a bola oficial da Topper, em parceria com a arroba Loja Gol de Placa, lá de Santo André, e a camisa do Grêmio, tamanho P, tá bom? É o segundo presente da noite, hashtag Mesa Redonda no Twitter. Você também pode acompanhar o programa pelo YouTube, youtube.com.br Mesa Redonda. Bom, o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro foi ontem, lá no Allianz Parque. O primeiro gol saiu dos pés do Hendrick. A Marina Buffon esteve lá, acompanhou todos os detalhes de Palmeiras e Cuiabá. Na tela. Sabadão à tarde, estreia de Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Cuiabá. Casa cheia, quase 36 mil torcedores e vitória garantida do atual campeão, certo? É, mais ou menos. Nós temos que aceitar que hoje foi uma vitória suada. Acho que foi uma arbitragem muito confusa. Muito confusa. Além de falar sobre a arbitragem, o técnico Abel Ferreira elogiou a vitória por 2x1, chamando-a de suada. Os gols foram marcados por Hendrick no comecinho da primeira etapa e por Flaco Lopes na segunda. Mas foi um jogador do outro lado, como já era de se esperar, que chamou bastante a atenção. Dentro e fora dos gramados. Deiderson recebeu as boas-vindas da torcida. E também da presidente Leila Pereira. E garantiu que, mesmo sendo o Deivinho de sempre, está mais maduro. Fico feliz pelo carinho da torcida, fico feliz pelos aplausos. Falaram para mim nas mensagens lá, se eu fizesse gol, a lei do ex, eles iam comemorar também, ficar muito feliz. Fico muito feliz com esse carinho. E espero poder retribuir também esse carinho, respeitando e sempre torcendo pelos meus companheiros, pelo Palmeiras e por todo o staff, que me recebeu com o maior carinho, com muito amor e muita paixão. Tomei uma magalha ali, não entendi o porquê. Acho que eles pensam que eu sou o Deivinho de antigamente. Eu sou o Deivinho totalmente renovado, com outra cabeça, só pensando em jogar e ajudar o meu time, que é o Cuiabá. E ele ajudou, sim. Não balançando as redes, mas com o passe para Jonathan Cafu cruzar para Ranieri e fazer o gol do Dourado. Gol, aliás, que deixou a partida bem aberta para o segundo tempo. Os jogadores, no intervalo, falei com eles, precisamos ter calma, precisamos voltar aos nossos princípios, precisamos voltar às nossas rotas de ataque, fizemos uma alteração, puxamos o Dudu para a direita, o Arthur veio jogar para dentro, como um 10. Acho que melhoramos e o jogo depois da expulsão ficou ainda mais a nosso favor. foi pena não termos feito mais golos, porque tivemos, tivemos uma bola no posto, podíamos ter feito o terceiro, e quando nós não fazemos o terceiro, felizmente temos um guarda-redes top, 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 que está ali para defender, e hoje, porque o futebol é mágico por isto, tiveram um canto e não foi golo, porque não foi, e o futebol é mesmo assim. É, com um a mais em campo, o Everton fez uma defesaça e garantiu o placar vitorioso nos acréscimos, e assim, o Palmeiras iniciou com o pé direito sua caminhada em busca do 12º Caneco. O Mato Brasileiro é dificílimo, e a gente já está vendo isso na primeira rodada, acho que cada vez que a gente vai também obtendo isso em algumas coisas, a gente vai sendo mais visado, e é normal que a gente tenha mais dificuldade, poderíamos ter feito mais, mas também como poderia, no final do jogo ali, também ter sofrido o gol, e isso é o mais importante para a gente hoje, eram os três pontos, iniciar bem, a gente conseguiu alcançar os três pontos. O Palmeiras venceu, mas ficou claro e evidente, na última defesa do Everton, que o Palmeiras também poderia ter saído na estreia do Brasileiro, com um empate em casa, e com um homem a mais. É um relaxamento natural, depois de uma conquista, de um campeonato paulista, um jogo no meio de semana, é compreensível ou não? O Palmeiras sentiu muita ausência de Rony, o próprio Veiga. Olha, o Garrafa, a marcha do resultado é complicada, porque o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, o adversário conseguiu empatar o jogo, e aí, no segundo tempo, aos 12 minutos ou 15, um jogador do Goiás foi expulso, mas é uma confusão, que é bom a gente esclarecer. O Hendrick já tinha um cartão amarelo, e deu uma entrada violenta no adversário. O que que os jogadores do Cuiabá queriam? Que ele desse o segundo amarelo, e o Hendrick fosse expulso. Mas o que que fez o juiz? Não deu. E aí, o jogador do Cuiabá foi reclamar. O senhor não vai dar cartão amarelo? Ele deu o cartão amarelo para o cara que reclamou. Na jogada seguinte, o cara fez a falta, revolta o segundo, e aí acabou o Cuiabá. Acabou o Cuiabá. Ah, o Cuiabá já não tem um time grande coisa, né? Já é um time que vai lutar para não cair em meio de tabela sul-americana, por aí, né? Como foi ano passado, na última rodada, o Cuiabá escapou. Esse ano vai ser a mesma coisa, não tem time. Mas estava engrossando para o Palmeiras. Tanto é verdade que no último momento, o Everton fez um milagre. E o Flaco Lopes, Leandro? Você acha que esse Flaco Lopes aí está começando a aparecer um pouquinho mais, ganhando mais oportunidades, até na ausência do Rony, e está guardando os deles. Os deles, né? Tem potencial para ser peça importante para a sequência da temporada? É, tem qualidade, né? Está num time que está encaixado, né? Fica mais fácil você entrar num time do Palmeiras hoje, né? Que já tem um elenco, um coletivo muito bom. Então, quando você encaixa a peça, fica mais fácil de se entrosar, né? Se fosse talvez em outra equipe, talvez ia sofrer um pouco mais, mas está mostrando que tem qualidade. Agora, o técnico Abel Ferreira, novamente, novamente expulso, a gente vai falar já já sobre isso, mas eu quero que o Miller fale um pouquinho desse Palmeiras, o Tatá também, o Silvestre, é o grande favorito à conquista do título, alguém entende que Palmeiras e Flamengo são os favoritos? A gente vai falar do Flamengo, tem São Paulo ali chegando aí. Daquilo que vocês viram, primeira rodada, também valeu muito mais o resultado do que o desempenho? Sem dúvida nenhuma que o Palmeiras, junto com o Flamengo e Atlético Mineiro, são os favoritos em potencial. Eu vejo vindo atrás, assim, Fluminense, Grêmio e outros, né? O Palmeiras já vem de três vitórias consecutivas, né? Libertadores, Copa do Brasil e agora estreia no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras é um time regular, é um time que quando um não joga bem, o outro comparece, mesmo com os desfalques, o time... Agora, as dificuldades, todo time que é ganho do Palmeiras, dificuldade no Campeonato Brasileiro, haverá sempre, né? Eu sempre digo que o futebol não dá tempo de você lamentar, muito menos de comemorar. Porque na quarta-feira já tem pedreira, Libertadores, depois Copa do Brasil e a sequência do Campeonato Brasileiro. Por isso que é bom ter o treinador escolhas certas. Ele escolheu errado. Ele apostava no Navarro. Apostou no Navarro... Ano passado, né? Não, no Paulistão mesmo. No Paulistão. E deixou o Fraco Lopes fora. O Fraco Lopes é um cara técnico, ele sabe se posicionar, fica invisível os zagueiros e sabe finalizar, que é o mais importante. Então, com todos esses atributos, esse jogador tem que ser titular. Pois é, o Palmeiras começou ganhando, que é o que interessa. Podia ter sido 2x2, como disse o Chico, podia, mas podia ter sido 3x1, né? Vamos lembrar a jogada que o Dudu faz e acerta o travessão. Aliás, o Dudu, ele judia da bola, né? É uma diferença astronômica. O que ele faz em campo é um negócio, para os nossos parâmetros de hoje, é completamente forte. E ele não ter marcado nenhum gol na temporada? Tem algum significativo? Ele está jogando mais para o time, o que é? Não sei, acho que ele está se dedicando mais para o time, é uma boa questão. Eu acho que ele está jogando, ele está jogando muito na beirada, demais. Eu não estou dizendo que é errado, é uma característica do time, o Abel abre bem os pontos. E faz o que quer na beirada. Canela, que é uma característica que eu não vi há muito tempo. Meia um para baixo. Parecia o cara do Santos, que eu estou tentando lembrar o nome desde o começo do programa e não consigo. Um gordinho que jogava no Santos no meio de campo, com a meia para baixo, a Caneleira no meio, a meia baixinha. Agora já passou das 10, né? Já passou das 10. Está quase passando. Bundona grande e trata a bola fina, o tal de Richard Rios. É. Parece que está no Palmeiras desde a época do Ademir Aguiar. E a estreia dele foi desse jeitinho. Eu não tinha visto a estreia, fiquei impressionado com esse cara. E depois eu fui ver, alguém se preocupou em olhar o time que terminou o jogo do Palmeiras com o Cunhabá? Um monte de moleque. Olha o que está acontecendo no Palmeiras. E moleque bom de bola. Olha o que está acontecendo. Olha as duas últimas substituições dele. E já não é de agora. Já vem fazendo. Já vem fazendo. O John, que foi titular outro dia, hoje ficou no banco. Vai ter o Luiz Guilherme, 17 anos. Então está dando tudo certo. O Giovani, que ainda não explodiu, mas é um grande jogador. O Hendrik, que vai se firmando. E o Abel, ele vai... Eu sou suspeito, né? Eu sou abelhista, sou apaixonado por esse cara. Abelhinha, abelhinha. Abelhista. Esse cara está fazendo... Você é um São Paulo e ele não frustrado. Não, não, não. Eu sou um que admiro o bom trabalho do Abel. Não, mas é que está. E ele está justo. Ele perdeu o Danilo, que é um baita de um volante. Ele perdeu o Scarpa, que é um jogador insubstituível nos parâmetros de hoje. Ele conseguiu consertar. Agora ele perdeu Veiga e Rony, o Arco e a Flecha, os dois principais jogadores do time. E ele está dando o jeito. Está resgatando o Fáculo Lopes. Mas quem que era o Abel na fila do pão antes de chegar no Palmeiras? Não, tudo bem, mas isso é uma outra conversa. Ele já chegou em um processo triunfante do clube. Ou não? Sim, sim. Exatamente. Então, quer dizer... Mas tem técnico que pega o clube que triunfa e estraga? Só está dando continuidade ao trabalho vicente que o Palmeiras vinha fazendo há muito tempo. Quer dizer, o Palmeiras fez mais bem para ele do que ele para o Palmeiras. Mas isso é uma outra conversa. Não, como não? Não, são coisas diferentes. Não, não é diferente. E ambas verdadeiras. Chico, é diferente? Ambas verdadeiras. Claro que não. Ele faz um grande trabalho e o time estava... Dentro de um clube que já está vencendo há muito tempo. E um clube que vinha já se estrutura. Eu me atrevo. Eu me atrevo a dizer... Eu me atrevo a dizer... Mas quem ganhou como ele eu me atrevo a dizer... Aí sim, o negócio de comparar. Você acha que vai comparar ele com o Luxemburgo, com o Filipão? Não, se você colocar o Fernando Lázaro no Palmeiras vai dar certo. Não sei. Vai dar certo. Não sei. É claro que vai. Não sei. Porque o Palmeiras anda sozinho. O Flamengo botaram um monte de técnico lá. O único que deu certo foi o rival e olhe lá. O Palmeiras não é o Flamengo. Se fosse o Flamengo, o Palmeiras estava feito. Leandro, o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Ah, não. Meu amor, não. Foi pontual quando eu disse que o Abel deu sequência no que estava sendo feito. Claro, pô. E outro, é um cara que eu acredito que fora de campo deve gerir bem o seu elenco. Sim. Faz o jogador produzir. E não fala mal que obrigação pelo salário que ele ganha, não fala mal que obrigação de gerir gestão. Isso não tem nada a ver. Mas ele faz o que muitos estão fazendo, Milian. Gerir gestão, situação, compreensão. Isso é tudo papo furado. Isso é pra empresa. Clube é com empresa nos bastidores. no dia a dia da bola é uma outra realidade. E ninguém entende essas coisas. Aí fica essas coisas afiadas. Ah, gestão. Ele sabe gestir homem. Quem sabe gestir homem? Boleiro. Ninguém conhece boleiro como eu. O Palmeiras é um time bem treinado, Miller. O Palmeiras é um time bem treinado. Assim como o Flamengo, assim como o Corinthians, assim como o Grêmio. O Flamengo tá bem treinado? 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 Hoje meteu três no Curitiba. Vocês acabaram de meter o pau em isso? Hoje meteu três no Curitiba. Hoje meteu três no Curitiba, sem treinador. Mas a médio e longo prazo o que o Abel tá fazendo é um trabalho espetacular. Vocês estão de brincadeira. E o Filipão fez o que no Palmeiras? Em que época? Foram várias épocas. Ah, pô, na época dos anos 90 eles tinham Alex, Paulo Lula. Foi também. Lógico, no Xemburgo, com você jogando maravilhoso. Eu não disse que o Abel morre de todos os tempos. Eu só falei que ele tá fazendo um trabalho espetacular. Ponto. Ele só é um a mais no meio da multidão. Pronto. Quando eu falo assim, tratar o boleiro como tem que ser tratado. Cada um na sua. Quando eu falo de gestão, não é gestão de empresa. Não, é o boleiro como você tá, como o Jorge Jesus veio no Flamengo, né? Chegou lá, rapaz, a ideia é assim. Dia seguinte do jogo é churras. E na quarta-feira é gol. Nesse quesito, me parece que o Abel é muito bom. Eu quero que a gente possa mostrar, inclusive... Só nesse? Não, esse é um dos quesitos. Só nesse quesito. E é fundamental pra mim, no meu entendimento, é fundamental pra você fazer um time campeão, o técnico se dar bem com a boleirada. Fala a língua da boleirada. Se você... Comissão técnica dele é boa, preparador físico do Palmeiras é um avião, o time não cansa, o time joga todas. Os resultados estão aí, eu sou resultadista. Ô, mestre, sobre essa questão que o pessoal tá debatendo aqui pra gente ir pro primeiro gol do Hendrik, porque tem nova determinação do VAR agora, linhas sobrepostas, quando faz o ajuste da linha, vale o gol. Então a gente vai ver o lance do Hendrik aí, o primeiro gol do Palmeiras, se foi ou não irregular, o VAR deu gol legal pro Palmeiras. Sobre o Abel, mestre, o que o senhor pensa dessa discussão, desse bate-papo aqui que tá rolando, mestre? Bom, com relação ao Abel, eu tenho a impressão, ou quase certeza, de que ele é o grande beneficiário da mudança que o Palmeiras sofreu a partir da gestão nobre. Quando o Palmeiras acertou as suas finanças e permitiu que a gestão seguinte investisse demais na formação de um grande elenco. coisa que hoje diminui um pouco mais, mas de qualquer forma permite que ele faça o seguinte, e aqui eu acho que é o grande médio, ele praticamente joga todas as partidas com o mesmo time. Altera um ou outro, ou por suspensão, mas ele mantém o mesmo time. E com isso ele vai mantendo o conjunto, que é o grande forte, por isso, é esse jogo de conjunto. é essa organização do campo que permite que ele vá somando vitórias, vitórias e ganhar títulos, etc. Agora, repudiu o fato de que ele não busca a excelência com o elenco dele, não procura fazer esse time jogar o futebol mais elegante, mais bonito, mais gracioso, mais divertido. só isso. De resto, é isso mesmo, porque o futebol brasileiro é esse aí. Mas ele é expulso também muito. É, e a gente vai falar dessa expulsão, mas antes, para a gente arrematar, já que o assunto é Abel... Parece que vocês não viram que ele foi expulso também. Não, nós vamos falar da expulsão, tem muita coisa para falar. Vamos colocar os números do Abel, porque números são números, né? Mas são frios às vezes. O Miller tem razão, os números são frios. Mas vamos colocar aqui, Abel Ferreira no Palmeiras. São 180 jogos, Miller. Olha lá, o diretor que está falando. Ele está agradecendo pela publicidade que estão dando para ele. São 106 vitórias, 40 empates, 34 derrotas, com aproveitamento de 66,29%. Oito títulos. Dois campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, estou cansando aqui, um campeonato brasileiro, uma Supercopa do Brasil, duas Copas Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Cadê o Mundial? Cadê o Mundial? Onde está o Mundial, seu Abel? Então não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. Então, enquanto você não ganha a Mundial, eu não converso com o senhor, porque o Corinthians tem dois. A torcida do Palmeiras é apaixonada, Miller, pelo Abel. Mas o que eu tenho a ver com isso? Paixão é do coração. Cada um se apaixona por quem quer? Exatamente. Você vai ver com o São Paulo e com o Flamengo agora. O Flamengo vai voar abaixo nesse campeonato. Você vai ver. Tá, e um lado que me chama a atenção é esse lado quente do Abel à beira do gramado. Só que antes disso, só para a gente tirar a dúvida do gol do Hendrik, com essa nova recomendação aí do futebol brasileiro, é possível, diretor, a gente colocar na tela o gol do Hendrik, que foi confirmado pelo VAR, ó. Pedidaço. Bola com o Dudu pela direita. Ele faz o cruzamento. Por essa imagem me parecia impedido. Vamos ver por essa. Por essa, também me parece impedido. Assim, olhando assim, impedido. Mas tem uma nova regulamentação que as duas faixas que são traçadas, as duas linhas traçadas, quando uma sobrepõe a outra e foi isso que aconteceu, e essa linha é traçada pelo homem, ele vai lá no computador, ele vai no frame. Para mim o Hendrik está impedido. Para mim, está impedido. Claro que está. na frente, não tem linha que me convença. Não tem linha que te convença. Para com isso, nem computador. O corpo está mais para... A realidade do campo é única, né, Tata? A realidade do campo é única. Para. A impressão é essa mesmo. Impressão é impedimento. Até o pai do Hendrik, que é o... Olha lá, olha lá. Não vou discutir com a máquina. Frente, pô. Até o pai do Hendrik, deve achar que está me impedido. Tata não discute com a máquina, mas no visual do Tata, é impedimento. O meu e o do mundo inteiro. Alexandre Silvestre, o abelista. O corpo do Hendrik está para frente ali, e para mim também é impedimento. Mas você discute com a linha, não? Pois a linha é traçada por um humano. Tem um humano que frisa a imagem. É discutível, exatamente. É, um frame para lá, um frame para cá, tudo muda nesse... Por isso que eu não gosto. Vocês gostaram dessa regulamentação aí? Meio que na dúvida pro ataque, pelo menos isso. Não, que meio na dúvida, não tem dúvida. Não, estou falando. Porque se fosse... Se fosse com a linha anterior, talvez impedimento. Antigamente, tinha uma recomendação da FIFA, que era o seguinte, na mesma linha, pode, na dúvida, não dá impedimento. Segue. A única imagem que iria tirar nossa dúvida completa, apesar de ser um cara acionando, você sabe melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, é o frame da bola que sai do pé do jogo. Que isso a gente não tem. Pelo menos aí não tem. Eu não me lembro de ter visto no jogo, mas também não vou puxar aqui pela acionada. Leandro, para você, pela imagem. Impedimento é impedimento, não tem meio impedimento. Ou tá ou não tá. E pra mim, tá na frente. Aí no visual, na frente, mas as linhas é que determinam. A bola do Dudu também é diferente. Da mesma forma que o VAR, ele confirmou o gol do Corinthians, acabou confirmando o gol do Palmeiras. Chico, eu tô muito ansioso. Era pra ser um a um, né? Eu tô muito ansioso pra opinião do Chico Lange. O Varmeiras já começou. Ei, Varmeiras, grande Varmeiras, começou já. Começou a funcionar. O Palmeiras tem um baita time, tem um bom técnico, tem aí uma diretoria, cheia de grana, não vai precisar de dinheiro nos próximos 20 anos, né? O Palmeiras tá bem. E agora, o Varme resolveu agir a favor do Palmeiras. E vou dizer uma coisa pra você, o tal de Hendrik, só faz gol na banheira, né? Vocês repararam nisso? Gol construído, ele tabelando, tal, não sai. Que nem o novo Rivelino, né? O novo Rivelino, não. O novo Rivelino saiu tabelando com o Falso Verde, fez um golaço. Matheus Araújo. Gol legal! Gol legal do Palmeiras, disse o VAR, e não tem conversa. Agora, o que chamou a atenção, inclusive na coletiva, jogo contra o Cuiabá, Abel. Você vem de um título. O Abel começa lá a se envolver em confusão com o juiz, há uma nova determinação, inclusive da FIFA, que os árbitros venham a ser mais severos com técnicos e jogadores, quase tipo tolerância a zero, e, obviamente, o Abel recebeu o amarelo, uma, duas vezes, consequentemente, o vermelho. Foi expulso o Abel. E o Abel, depois do jogo, obviamente, foi assunto nesse tema lá no vestiário. Vamos ouvir o Abel e também a presidente do Palmeiras falando sobre o tema. O Abel que, com frequência, é expulso. Se tem algo que me incomoda no Abel Ferreira, é esse comportamento dele à beira do campo. Parte da torcida gosta, eu não gosto. Vamos ouvir o Abel explicando, tentando explicar a expulsão dele. Vamos lá. O Bandeirinha deve ter confundido. Já me disseram, ó professor, olha que este foi o que o expulsou na Supercopa. Eu disse, eu não quero acreditar, eu não quero acreditar nisso, porque no dia que eu acreditar nisso eu tenho que ir embora, não estou aqui a fazer nada. Falei com os jogadores, o que eu fico triste é que eu vou chegar a casa, vou ter a minha esposa outra vez. Amanhã nem queria ter folga, vai ser um dia duro para mim, que ela vai-me moer a cabeça, como é que é possível, foste expulso outra vez, tens aqui duas filhas, isso não é exemplo para ninguém. Isso está a prejudicar a tua carreira, tu ainda não percebeste isso, contigo é tolerância zero, já sabes, ela... E eu vou-te dizer, mas eu não o ofendi. Reclamei, sim, mas eu não o ofendi, eu estou curioso para saber o que é que ele escreveu. O resto vocês viram a arbitragem dele, eu não entendi o amarelo que ele deu a Lopes, eu não entendi. Eu estava à beira dele, perguntei-lhe porquê vai dar amarelo a quem? Ele deu-me o amarelo a mim, depois vem de vermelho direto. Eu não sei o que é que o Bandeirinha vai escrever amanhã, estou muito curioso para saber mesmo, porque ele fala comigo em espanhol, eu não sou espanhol, sou português. O Bandeirinha fala comigo em espanhol, eu sou português, de Portugal, é a mesma língua. Eu sou português, eu honestamente, não estou a dizer que sou o Santinho, não sou o Santinho nenhum, eu acho que foi uma tremenda confusão, do Bandeirinha, desculpe, foi uma tremenda confusão. O pior disso tudo não é isso, é eu ter que chegar a casa e enfrentar as minhas filhas e a minha mulher dizer outra vez. Quando eu tenho feito um esforço tremendo para melhorar nisso, tremendo, que eu sei que é um aspecto que eu tenho que melhorar, e felizmente os meus jogadores olham para aquilo que eu digo. O resto, a arbitragem 2 foi o que vocês viram. Não sei, estou muito triste, eu disse isso aos jogadores, estou muito triste por ter sido expulso, não me entendi, isto tira-me, tira-me a vontade de ser treinador, tira-me a vontade de estar aqui, tira-me a vontade. Não vi nada que pudesse levar o Abel a toda essa ira. Agora, Abel, aqui a gente mostra todos os lados. Vocês viram aí que o Abel falou, eu estou muito curioso para saber o que vão escrever lá na súmula. Você está curioso, Abel? Você em casa também está curioso? Então, na tela, Fini, o que disse a súmula de arbitragem sobre Abel? Está lá. O árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, após ser informado pelo árbitro assistente número 1, expulsei diretamente por sair da sua área técnica, ir em direção ao árbitro assistente 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras, que arbitragem de M? 3 pontinhos. O Abel falou que não xingou ninguém. Mas ele falou que a arbitragem foi uma arbitragem de M. 3 pontinhos. Correto, Abel. É para tanto? Correto, Abel. E a Leila também manifestou a presidente do Palmeiras, ela foi questionada sobre essa nova expulsão do Abel, a rádio 3. Nós temos aqui a presidente, vai falar já, a presidente está na ponta da linha. Boa. Então, mas antes de ouvir a presidente, queria saber de vocês, tinha motivo para isso, gente, no jogo? A Abel falou que a arbitragem foi confusa, 2x1. Pelo contrário, o juiz deu um gol impedido do Henrique. Ele devia ir lá e falar parabéns, seu juiz. O senhor jogou do nosso lado, né? Favoreceu o Palmeiras. Ele reclamou sem necessidade nenhuma. Eu não vejo onde ele tem que reclamar. Ele depois disse outras coisas que eu até concordo com ele. Que o time, quando é campeão, tem que ter 3, 4 dias para descansar, para comemorar, sabe? Mas sobre a arbitragem não faz sentido. Ele dá motivo. Ele é muito cabeça quente. Isso aí não dá para discutir. Ele é mesmo. Agora, existe uma tremenda perseguição de todo... Não é só de arbitragem. É de treinador também. Assim, o Verde é a Cor da Inveja e Abel Ferreira é nome e sobrenome da inveja. Ele também não pode fazer nada. Quase prenderam ele porque deu uma bica no microfone. Eu já vi técnico da voadora em placa. Desculpa, desculpa. A lei é para o Abel, a lei é para o Barbieri que também foi expulso. Por quê? Porque mandou o juiz para aquele lugar e o quarto árbitro dedou para o Klaus, o Klaus foi lá e expulsou o Barbieri. Mas o Barbieri teve uma atitude de homem que ele depois, no vestiário, foi lá e pediu desculpa para o Klaus. Por que o Abel não fez isso? Vai para a imprensa e joga a torcida contra a arbitragem. Inclusive, é presidente, foi a favor dele. Quer dizer, é um absurdo. Nós vamos ouvir. Ele é um sujeito tão acima da média, tão inteligente. Eu não sei se durante a semana vocês tiveram a oportunidade de ver um estrangeiro falar sobre uma coisa que nós falamos aqui no Mesa Redonda há pelo menos 50 anos. Gente, contra e a favor campeonato estadual. A gente já ouviu isso um milhão de vezes. procurem o que ele falou para a TV Palmeiras a respeito de campeonato estadual comparando com a Europa e campeonato nacional. Então, ele é tão inteligente e o que ele precisa é ordem do chefe ou, aliás, da chefe para fazer uma coisa que qualquer um de nós aqui tem que fazer quando precisa. Coach, ele tem que pegar um treinador. É verdade. Ele tem que pegar um treinador de espírito para tranquilizar porque ele falou arbitragem de merda estava escrito lá você não quis falar que sou um sujeito educado eu sou convidado posso falar e ele não pode falar isso porque arbitragem não foi arbitragem foi uma arbitragem regular como é todas as outras ele precisa controlar o espírito o Abel precisa de um coaching vai estudar alguém para tranquilizá-lo porque assim ele vai seguir na carreira mas também não demais deixa um pouquinho antes da palavra da Leila quem jogou é importante o quanto é importante você ter um técnico centrado à beira do campo porque o Palmeiras não teve o Abel durante o tempo que ele ficou expulso nessa partida não vai ter no próximo jogo o Campeonato Brasileiro o Mila já disse o Leandro já disse todos nós dissemos que é um campeonato de nível alto não pode vacilar e você não ter o Abel à beira do campo pode causar um prejuízo e para vocês que estiveram lá dentro das quatro linhas ter um técnico com esse temperamento dá margem para o jogador ficar mais um pouco folgado começar a reclamar com a arbitragem eu vi o Everton também quando terminou acho que o primeiro tempo ao jogo ele era uma boa mas ficou lá conversando com o Everton muito tempo questionando eu não vi nada demais para tanta reclamação atrapalha um técnico com esse comportamento Garrafa deixa eu dizer uma coisa para você o Abel eu não sou fã do Abel eu acho que o Mourinho e o Jorge Jesus estão muito acima dele essa é a minha opinião agora eu dou razão a ele eu acho que a arbitragem não só a arbitragem do jogo do Palmeiras desse último jogo mas toda a arbitragem não liga para o treinador o Sampaoli no Flamengo você vê o que ele faz na beira do campo ele é muito pior do que o Abel no meio do campo em termos de aquela volupa aquela grinta como diz o italiano eu acho que tem que esquecer isso quem joga são os jogadores eles são as estrelas esquece o treinador lá fora se ele se esguela se ele briga se ele xinga deixa ele lá apita o jogo se preocupa com os 22 que estão dentro mas ter um técnico assim é um prejuízo para o time com esse comportamento não? absolutamente todo jogador gosta de treinador assim ele falou uma coisa que na verdade é melhor ser o técnico expulso do que o jogador os jogadores não são ele é pilhado ele é pilhado ele acelera o time faz o time jogar e outra Leandro esses árbitros são muito esses árbitros eles estão muito chorão meu outro dia ano passado o mano estava no jogo contra o Alvaí lá o mano xingou o quarto árbitro olha ele está me xingando ah pelo amor de Deus como é que ele falou ele está me xingando negócio assim e a presidente do Palmeiras que está com a língua fiada a Leila está com a língua fiada saiu da casinha essa semana ela acabou do Flamengo a gente já já vai entrar nesse assunto mas ela também falou lá na rádio 365 abração ao Oliveira Júnior ela falou ao Oliveira Júnior a respeito desse comportamento do Abel será que ela puxou a orelha do Abel será que ela vai indicar um coach para o técnico do Palmeiras ou será que ela liberou deu carta branca você manda e faz e desfaz como técnico do Verdão na tela Leila o Abel ele fica muito incomodado não é quando acontece esse tipo de coisa eu não tenho dúvida disso sabe mas eu costumo dizer para ele o Abel é um profissional eu estou diariamente com ele muito sério trabalhador focado humilde sabe é um lutador ao nosso lado e quando ele está na beira do campo é aquele estresse entende de jogo e eu costumo dizer olha eu vou te falar com toda sinceridade eu dou total liberdade ao Abel para ele fazer o que ele achar que deva ser feito na beira do campo e nas entrevistas sabe eu estou muito feliz com ele e todos nós aliás nossos milhões de torcedores eu não vou tirar a essência do nosso treinador Michelle Janela já disse que amanhã não vai participar da reunião do Mesa se virem carta branca para a gente também eu vou eu fiz isso no sábado eu fiz isso no sábado ela faz toda hora e eu quero ouvir a opinião de vocês mas agora eu vou lá para a Mestre Caverna porque aí tem muita experiência muita bagagem é comportamento o Abel é um técnico novo a Leila é uma presidente nova ainda nessa carreira de presidente ela não está há muito tempo assim no futebol e os assuntos estão aí a presidente do Palmeiras tem razão em dar essa carta branca não é passar pano para o Abel não a presidente não tinha que falar Abel segura a onda aí eu preciso de você no banco você ganha muito bem para comandar o time no próximo jogo eu quero você no banco ela passou pano o que o senhor pensa sobre isso? comportamento do Abel e a palavra da presidente que falou faça o que você quiser Abel eu estava aqui lembrando um episódio ocorrido em 1966 comigo mesmo eu era diretor do programa da Elise do Jair Rodrigues na TV Celso do Rio de Janeiro e no último programa houve aquela festa final e tal e chamaram para o palco e eu falei distraídamente pelo microfone o microfone pegando disse pô isso é uma sacanagem aí houve aquele estupor que sacanagem no Rio de Janeiro naquela época era um palavrão enorme era do tamanho desse M3 pontinho que você está apontando que fosse na França essa mesma palavra não teria significado o Abel se for falar substitua o M3 pontinho por estrume diga lá ó esta arbitragem é um estrume agora gente o Silvestre ele deu um spoiler ali eu peguei pelo rabiche deixei para jogar isso para vocês quando ele fala de preconceito porque na semana passada tivemos a eleição novamente do melhor técnico do campeonato quem foi o campeão mais uma vez Palmeiras de Abel o ano passado o ano passado o ano passado o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo e o Rogério Senne foi eleito pelos técnicos e capitães atenção quem que elegeu o Rogério Senne como campeão o ano passado os técnicos quem vota técnicos e os capitães o Rogério o Abel não ganhou o ano passado esse ano contra o Água Santa quem foi eleito o técnico campeão o Carpini o Carpini o Carpini foi eleito o técnico campeão tomou de 4 a 0 no último jogo fez uma campanha maravilhosa nada contra o Carpini a eleição inclusive é antes da última final é o fim da picada vale também ir lá para a Copa do Mundo o Abel leva o time a um título com uma única derrota mais de 70% de aproveitamento ganha duas vezes o campeonato e não ganha o título de prêmio não ganha o prêmio mas quem que votou não fomos nós jornalistas foram os treinadores os treinadores do próprio campeonato e os capitães então a pergunta que eu deixo para vocês em cima do que o Silvestre quando fala que a arbitragem pode ah tem algum clima será que tem alguma perseguição porque o Abel reclama direto com a arbitragem tem esse preconceito vocês podem podemos juntar as duas situações de preconceito dos treinadores parece que não gostam do Abel né porque pô ele que tinha que ter ganho cara não dá para imaginar o Abel não ter ganho quem votou no Abel aí deve ter sido Gustavo Gomes só o capitão do Palmeiras e o próprio Abel pode rolar esse tipo de preconceito com o Abel aí tanto com a arbitragem como os companheiros eu sou contra eu sou contra os treinadores votarem eu sou contra acho que é justa né não é a verdade é que meu você não tem muita explicação o cara é bicampeão da Paulista ele tinha que ter ganho os dois prêmios no ano passado e esse ano o time dele como você falou aí os números aí conspiram muito ao seu favor então o treinador não tem que votar em treinador coloca na galera coloca na torcida deixa eu votar a torcida como é que se a torcida não vai votar no Abel no Paulistão dois títulos seguidos consecutivos do Paulistão ou a crítica especializada a crítica especializada pode ser pode ser podia ser a gente podia votar um pouquinho de cada coisa e equilibrar melhor a inveja tem desde Caim e Abel também já que você falou de mimimi também menos inveja sempre teve todo mundo tinha inveja do Luxemburgo tinha inveja do Filipão tinha inveja do Corinthians bicampeão do mundo tinha inveja do Palmeiras do Palmeiras dos 100 gols do São Paulo tricampeão obrigado que você lembrou então isso aí isso é balela bobagem outra é antes do último jogo final aí quando você vê o Carpinho meter 2x1 no melhor time do Brasil as coisas os caras acordam não fizeram com o goleiro da Alemanha nós não estávamos na Copa do Mundo em 2002 mas não é um absurdo você não leva em consideração o jogo mais importante da competição o cara foi bater o roupa o Ronaldo pegou o Brasil foi campeão do mundo e o goleiro foi escolhido que eu acho errado é pois é eu acho que é errado o Cannavarro o melhor jogador da Copa acho errado injustiça com o Abel o pessoal persegue um pouco o português acredito que sim o Abel é um cara pilhado chato eu acho desnecessário o juiz sair lá do outro lado do campo para correr aqui do lado para falar com o treinador para que ele dê um cartão alguma coisa para ele sendo que ele também não está pitando essas coisas todas as vezes estão escorados no bar eu erro aquele cara me corrija ali e sobre o treinador sobre o melhor não tem seção de dúvida atenção hein a presidente Leila falou ela vai falar de novo e ela vai arrebentar é com o Flamengo aguarde aí ô Garrafa eu sou contra expulsar treinador seja qualquer treinador que for eu sou contra não tem que expulsar o treinador o treinador não joga porque os jogadores são jogadores deixa o treinador em paz lá não joga mas enche o saco se o Ancelotti fosse treinador aqui no Brasil todo mundo ia crucificar ele ô o cara não abre a boca não fala nada olha lá é o Mr. Master depois que inventaram tá ruim não tá bom pra ninguém então repito a presidente Leila tá na ponta da linha ela vai esculhambar com o Flamengo ela chutou o pau da barraca chutou a porta ela detonou o Flamengo na apresentação de reforços do Verdão o Flamengo nem era o tema mas virou na tela eu sou convidada para várias reuniões da Libra são reuniões reuniões pessoal extremamente cansativas ficamos três quatro horas conversando para não se decidir absolutamente nada me irrita profundamente quando determinados clubes não é uma soberba absurda entende só pensam no próprio no próprio clube não entendendo o que ninguém joga sozinho ninguém é melhor do que ninguém o Palmeiras não vai não vai se curvar a soberba de ninguém entende eu sim o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles que vai jogar na Europa poxa lá o Real Madrid tá esperando entende o Flamengo ele não está vou dar o nome ao clube tá eu não acho que o Flamengo atrapalhe por quê? porque ele não pode atrapalhar são 20 clubes da Série A entende sabe como é que pode um clube atrapalhar não é os trabalhos o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro na liga na Libra determinados assuntos eles precisam ser decididos por unanimidade e eu sou contra decisões por unanimidade eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são mas o Flamengo não é entende então foi esse ponto vou te dar um ponto concreto nós tentamos votar nessa reunião o fim dessa unanimidade o presidente do Flamengo foi contra foi aí que eu me insurgi falei mas por que você é contra porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer e eu fui até mais popular vocês não são os reis da cocada preta entendeu não pode sabe então foi isso que me irritou precisa uma mulher bater na mesa e falar gente acorda sabe não pode um clube determinar o rumo de uma liga não pode sabe aí eu falei pra ele se você não está satisfeito saia rapaz rapaz a mulher soltou o verbo pra cima do Flamengo tem uma possibilidade de uma liga a liga já está dividida são dois blocos né tem a libra e também o futebol forte não é isso isso futebol forte já existem dois grupos essa unanimidade foi uma votação o próprio Palmeiras aceitou essa unanimidade lá atrás e agora obviamente Corinthians e Flamengo tem uma porcentagem maior mas se você vai colocar em votação com metade mais um é óbvio que existem muitos clubes pequenos vão votar que todo mundo fique igual então o Flamengo estaria sugerindo pelo que eu tenho de informação é de que daqui a cinco anos essa unanimidade ela caia para uma votação aproximada de 70 a 80% que aí seria um pouco mais justo pra se definir novas questões e a Leila e alguns outros clubes né o Palmeiras e alguns outros clubes estão batendo o pé o clima esquentou a Leila deu nome aos bois e a questão é vocês acreditam nessa liga eu particularmente não acredito cada um olha pro seu umbigo rogava se me permite dizer claro é o Dona Leila o Flamengo é o rei da Cocana Preta e vou dizer pra senhora porque o Twitter do Flamengo tem 10 milhões de seguidores o seu Twitter 3.7 milhões olha que diferença três vezes mais que o seu Twitter no Instagram Flamengo tem 17 milhões de seguidores o Palmeiras 4.7 três vezes menos no Youtube o Flamengo tem 6 milhões e 670 milhões no TV Palmeiras a senhora tem 1 milhão e 92 seguidores inscritos a senhora tem um clube que não tem expressão nenhuma esse é o problema da senhora então o Flamengo vai negar sempre sem falar que a senhora a sua petulância foi arrogante a sua petulância foi pior que como a senhora descreveu aí que os dirigentes do Flamengo menosprezaram os 20 clubes não é isso não o Flamengo pode fazer isso e deve fazer isso e tanta verdade que hoje nas pesquisas dizem que o Flamengo tem 32,5 milhões de torcedores a senhora tem 16 mil só mas como fazer um parêntese aqui como assim o Palmeiras não tem representatividade lógico que tem lógico que não não tem o Poitas tem muito mais que o Palmeiras muito mais muito mais ó vamos parar pra pensar torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil é lógico que na proporção vai ter mais seguidor vai ter mais agora só se o torcedor por exemplo perde 180 mil sócios torcedores o Palmeiras tem que é o que realmente dá dinheiro pro clube para com isso o resto o Poitas tem mais para com isso o resto sócio torcedor é lógico sócio torcedor aí é sócio torcedor paga mensalmente e a televisão existem várias verbas a briga é pelo recurso da televisão existem várias é que vocês me usou alguns números aí só queria dizer que no caso de sócio torcedor tem menos e o Palmeiras tem menos torcida que o Flamengo e o Palmeiras tem mais sócio torcedor é lógico a torcida do Palmeiras é uma torcida rica a torcida do Flamengo o Palmeiras acabou de passar do São Paulo na última pesquisa ou empatou com o São Paulo é a terceira é o pessoal do Morro do Alemão é o pessoal lá daquela daquelas favelas do Rio de Janeiro a essência da liga é dividir melhor a verba então se você tem um bolo que vem da televisão e você pega muito só pro Flamengo um outro tanto pro Corinthians e bem menos pra Palmeiras São Paulo e bem menos pros outros mas veja o diência veja o diência amigo veja o diência agora a gente tem deixa eu terminar o raciocínio é lógico não sei você vai ganhar mais é lógico você vai ganhar mais nos seus patrocínios para com isso venda de ingresso venda de camisa você acha que todo mundo tem que receber igual? você pega o bolo da televisão e distribui pro Campeonato você pega o bolo da televisão e aí depois você divide cada um faz a sua gestão você tá vivendo em que mundo? eu tô socialista de Aráquia você é que não conhece o mundo bem melhor que o nosso que é nos Estados Unidos por exemplo os caras fazem mal o esporte lá fazem mal quase que não dá o diência o futebol indivíduo agora cada clube que faça a sua gestão tem clube que vai ganhar mais de patrocínio outro vai menos agora o bolo da televisão tem que distribuir o clube que dá mais o dinheiro por gentileza eu quero o Tatar e o Guerreiro também eu acho que Flamengo e Corinthians estão fora da curva estão lá estão no andar de cima talvez possa diminuir um pouco essa diferença exatamente isso pode ser discutível mas ganhar igual com todo respeito haja vista Silvestre a cota aí da televisão pros 20 times aí clubes aí mas é disso que a gente tá falando é disso que a gente tá falando não, mas eu tô falando de eventos esportivos o Flamengo vai ganhar mais a história do Corinthians vai vender melhor vai se conseguir tira o Flamengo e o Corinthians dessa libra a liga não se dá as contas aí tira os dois acabou ô Tatar você acredita o diretor falou dá uma acalmada aí Tatar você acredita na possibilidade de uma liga conhecendo os dirigentes do futebol brasileiro tá aí a lei atacando o Flamengo se tem razão ou não tem razão a gente discute tá discutindo aqui eu particularmente não acredito não vai ter liga porcaria nenhuma porque a própria liga já tá rachada mas você acredita que pode ter? ó já tivemos clube dos treze e o que que deu? deu em nada mas nós já tivemos nós podemos ter liga clube dos treze reinou bastante é reinou eu reconheço humildemente você que apesar de estar à minha direita é da esquerda um socialista por natureza não é verdade não é verdade você quer falar de política mas não é verdade isso não vai acontecer jamais acho que não para com isso porque nas ligas de futebol do mundo esquece os Estados Unidos diz que ele tem razão é completamente diferente porque nós estamos falando de negócios jurídicos milionários que pouco dependem da televisão franquias da NBA eu sei o que você está dizendo da Major League Soccer mas na Alemanha os maiores times ganham mais na Inglaterra ganham mais na Itália ganham mais o que acontece talvez é a má distribuição do direito dos outros que não sejam Flamengo Palmeiras Corinthians Atlético Mineiro internacional aí é uma coisa trabalhada errada por que que não pode passar eu estou na utopia mas não dá para distribuir um pouco melhor para dar uma deixa eu te dizer nós temos a cultura da televisão para três polos eu jogo o campeonato dos dois como é que nós temos a cultura da televisão no Brasil para três polos um jogo para o Rio um jogo para São Paulo e um jogo para Porto Alegre por que que não muda essa cultura por que que não tem um jogo para Cuiabá como foi o jogo de sábado na televisão aberta é outra receita do Cuiabá porque o campeonato é vendido para uma emissora que é tudo monopólio então o modelo desta venda de direitos é que está errado é uma distribuição deixa eu saber do Leandro de vocês quando a presidente do Palmeiras chega e fala assim ah se o Flamengo não está satisfeito que vai jogar lá na Europa tirou uma onda com o Flamengo existe Leandro existe Miller Michele Mestre Tatá Silvestre Chico existe algum campeonato sem Corinthians e sem Flamengo para que é difícil difícil ela jogou para a galera já se tentaram fazer várias ligas eu acredito que possa ter eu acho difícil pela vaidade eu acho e outra quando falas de cota infelizmente eu felizmente para os clubes para se ganhar mais a gente dá mais retorno é claro que a gente queria igualdade mas isso não vai acontecer mas a igualdade a desigualdade ela vai ser natural a partir do momento que você tem mais torcida vai vender mais ingresso vai vender mais camisa você tem uma gestão melhor do que isso aí está tudo certo você não vai conseguir equilibrar mas um bolo inicial você quer que o Curitiba ganhe igual o Flamengo é isso? o bolo inicial o bolo inicial você quer que o Curitiba o que você quer que pegue o BID e o BID e o BID eu quero exatamente eu quero a atenção você que amanhã vai ir trabalhar vai chegar a sua empresa e falar chefe vamos dividir essa bagaça aqui agora é eu você não rachar esse lucro igualdade igualdade eu vou embora daqui a pouco entendeu? você toca o trabalho aí é que o Silvestre morou nos Estados Unidos e o americano não entende nada de futebol o mundo mágico de Alexandre não, mas eles entendem muito de eventos, de esportes, de outros esportes e é um sucesso absoluto tudo é franquia eu sei que é diferente mas o resultado é tudo mais equilibrado, mais bacana lá eles nem sabem se a bola é redonda tem 20 carros correndo lá uns 20 carros iguais, papapá aí vai no braço do piloto eu quero ouvir o assunto tá palpitante a presidente do Palmeiras chutou a porta o mestre tá lá na mestre caverna ele sempre vem pra me salvar mas antes, pois não, Chico? não, eu quero dizer o seguinte o Silvestre morou nos Estados Unidos não aprendeu porro nenhum por quê? porque lá é business agora com você mas ele tem ele tem a mentalidade da União Soviética vamos dividir eu? vamos dividir eu? eu? o Falou que eu sou esquerda mas eu sou vermelho não dá pra ser assim eu sou vermelho, preto e branco não dá pra ser assim eu sou vermelho, preto e branco e fim de papo agora vem eu sou vermelho, preto e branco e bato com as duas pernas a Leila Pereira a Leila Pereira ela jogou fumaça no ventilador pra não falar outra coisa por quê? porque o Palmeiras é insignificante perto do Flamengo e do Corinthians o Palmeiras é desse tamanhozinho o Flamengo e o Corinthians só assim é outra coisa só rapidinho o Silvestre comeu muita batata frita da América não, você tem que ir lá sai daí sai daí sai de reto sai de reto sai de reto vai lá vai lá vai lá ali vai lá ali valeu o Silvestre não, comigo você tem que mediar não, é a pressão abre a boca é porque a boca é mais quente e é o seguinte pra defender ele no Estados Unidos ele aprendeu muita coisa inclusive fala inglês perfeitamente não, isso parabéns agora fica seis anos nos Estados Unidos ele aprendeu inglês? a voz da sabedoria me chama a voz da sabedoria me chama vamos para Mestre Caverna ele sim pode colocar um ponto final nessa questão pois não, Mestre? é o seguinte, cara o Brasil caminha rapidamente para a Idade Médica esse é o motivo agora você já ouviu falar em Liga Barbante? lá nos anos 20, 30, 40 eram as ligas tudo bem, não tem problema a Liga Barbante que arrebentava logo em seguida foi o que aconteceu com aquela Copa União vocês se lembram o Flamengo foi campeão jogando contra os principais clubes do país e o esporte contra os clubes menores aí quando chegou no final do campeonato a CBF meteu a mão na cumbuca e sacou de lá uma novidade o esporte tem o Flamengo tem que tirar o título o esporte e como o Flamengo se negou com toda razão o esporte foi parado campeão e ficou essa história da taça aí que é a taça das bolinhas tá certo enfim desculpa mestre pois não, conclua não, quer dizer o ideal é ter a Liga todos os países que estão aqui falando sobe a este das ligas na Europa inteira agora aqui não é impossível você montar uma Liga com esses cartolas que estão aí num futebol cujo poder é dividido em federações estaduais quer dizer é uma loucura que tem o mesmo voto fica um negócio maluco você não consegue mexer nesse calendário que está afundando com o futebol brasileiro e com a paciência da gente sem casa tire a sua conclusão hashtag mesa redonda presidente Leila falou o que quis e quem fala o que quer ouve o que não quer até agora não veio uma resposta do Flamengo não veio uma resposta do Flamengo mas há uma soberba me parece que há em alguns momentos soberba do Flamengo isso há realmente mas o Flamengo vai brigar pelos seus interesses e cada clube vai brigar pelo seu interesse por isso eu não acredito na Liga mas temos coisas para falar importantes a renovação tumultuada do Luan antes eu quero ver como é que foi o tricolor do Miller estreou com derrota imagina vocês já perceberam como é que o Miller está hoje o Miller está querendo o jogo garrafa vem vem de mim vem sabe quando o cara está pedindo a bola o Miller está assim então põe na tela São Paulo a primeira derrota no Brasileiro o tricolor paulista deu o pontapé inicial ao Campeonato Brasileiro mas com o pé esquerdo enfrentando o Botafogo no Newton Santos não demorou muito para os donos da casa abrirem o placar Tiquinho de cabeça tirou bastante de Rafael e fez um a zero para o fogão logo depois num bate-rebate na área Luciano cruzou para Caleri e ele não perdoou um a um tudo igual Tiquinho quase ampliou após erro do Arboleda para encerrar o primeiro tempo na segunda etapa Luiz Henrique levou perigo ao gol São Paulino e quem disse que o tricolor não chegava Perri salvou o Botafogo duas vezes que noite do goleirão não passava nada mas o gol mesmo só veio ao finalzinho do segundo tempo Eduardo de cabeça aproveitou o cruzamento de Cuesta e decretou a vitória final Botafogo 2 São Paulo 1 nós tivemos um pouco de desatenção no primeiro lance praticamente do jogo no começo 3 minutos de jogo e depois o time do minuto 10 em diante ele tomou conta do jogo e na minha opinião foi superior ao Botafogo mas futebol que vale são os gols nós empatamos tivemos boas oportunidades de virar o jogo controlamos bem o jogo e no final faltando 2, 3 minutos o tempo regular para acabar nós acabamos sofrendo um gol de cabeça é uma pena porque é um desgaste muito grande de todos um time que se doa muito um time que luta bastante pela vitória eu acho que teve teve totais condições hoje de sair daqui e não com o impacto sim com a vitória no dia de hoje e sofreu um gol numa última bola no jogo eu disse que o Miller está hoje como sempre mas hoje ele está vem Garrafa estou aqui estou livre o Miller está com o braço levantado sabe Garrafa vem Miller é contigo estreou com derrota eu estava conversando com o parceiro Leandro Guerreiro aqui nos bastidores sobre o tricolor mas não fez uma grande partida do São Paulo acho que eu acho que o a diferença física entre São falar física nem vou falar técnica porque os dois times são ruins tecnicamente a diferença física do Botafogo a relação do São Paulo é muito grande haja visto os dois gols a diferença o jogador o segundo gol do Botafogo está falando que está aqui o jogador do Botafogo ele sobe aqui o Alain Franco está aqui na primeira primeiro andar ainda subiu uma gileta exatamente uma diferença muito grande então eu estava falando com o Leandro que a gente estava conversando o São Paulo do meio campo até o meio campo eles estão na luz do meio campo para frente eles entram dentro das trevas ninguém enxerga nada porque aí começa a tocar do lado começa para trás volta para o zagueiro aí fica posse de bola aí abre o jogo para cruzar mas cruzar só para o Caleri sendo que o time do Botafogo os dez jogadores são altos se você perceber então quer dizer a bola aérea do Botafogo é boa e foi boa foi eficiente tanto é que os dois gols foram de cabeça um de bola parada e outro com a bola rolando que o Acuesta deu aquela chapada curva e uma bola perfeita para o seu companheiro mas o São Paulo como nós falamos a Michele falou assim não é Michele a do pisca alerta acho que nem tem pisca alerta porque já queimou antes da largada você acha que o São Paulo tem que ficar atento aos 45 pontos que é o número mágico para fugir de rebaixamento a campanha do São Paulo no campeonato o campeonato brasileiro a campanha do São Paulo é da metade da tabela para baixo eu não vejo o São Paulo no campeonato brasileiro brigando por libertadores ou por título eu não vejo não tem jeito porque esses jogadores do São Paulo são medianos infelizmente eu como um torcedor do São Paulo o torcedor fica chateado quando eu critico o São Paulo eu não estou nem aí com o torcedor até porque quem paga meu salário é aqui a Gazeta meu eu estou falando que o São Paulo esse ano vai sofrer no campeonato brasileiro e muito aqueles jogos esporádicos que vai ganhar e tem que ganhar mesmo em casa é obrigação do time mandante ganhar mas o São Paulo pela dificuldade do ano passado esse ano terá mesmo a dificuldade e tem que abrir o olho sim São Paulo Santos porque senão eles vão lutar para não cair de novo Leandro é ficar de olho no número mágico 45 ou você espera algo melhor tendo em vista que o Rogério não consegue a mais de 10 jogos repetir uma mesma formação jogadores do departamento médico houve uma troca os jogadores estão saindo mas já perdeu três novos jogadores não foram lesões musculares teve pisão no pé o Rogério está com esse problema não, não o Beraldo Beraldo foi lesão muscular tem mais três machucados agora até o que não viajou o Beraldo no jogo passado foi coxa então ou seja tem muitos problemas que o departamento médico chegou está tendo que solucionar da parte física que não está entregando é olhar para esses 45 pontos e sair ou você vê algo maior para o São Paulo dentro do brasileiro o alerta para mim começou com o Água Santa começou lá atrás o alerta você está no reparto paulista você praticamente jogou em casa perder para o Água Santa não dá eu estava lá no jogo lotado o apoio do comercial ficou fora aí você vai iniciar um brasileirão que a cada rodada é uma pedreira o que me assusta por exemplo os outros times jogam mais ou menos joga mal soma ponto ganha acabou de falar que o Palmeiras e o Corrinho jogou tão bem mas ganhou o São Paulo não vem jogando bem não vem produzindo do meio para o meio parece que quando o cara entra na intermediária onde tem que fazer o diferente escurece tudo uma tabela é um drible os caras escurecem os caras escurecem o cara procura opção sempre para o lado para cruzar e o Caleri? só só sempre só sempre só lutando só o melhor jogador do São Paulo é o Arboleda e um detalhe nada conta ter um bom zagueiro mas não tem que incriminar um detalhe que eu quero discutir com vocês é sobre o Luan aliás a semana passada o Luan foi eleito aqui pelo nosso time pelos nossos convidados durante todo o campeonato paulista como o gol mais bonito do paulistão vamos colocar na tela o gol que o Luan fez contra o Botafogo por gentileza que rendeu a ele o título de gol mais bonito do paulistão em homenagem do nosso mesa redonda futebol debate está aí o cruzamento veio o Luan domina no peito contra o Botafogo ele bate o Miller já falou toda semana desse golaço do Luan muito merecido o gol mais bonito e o Luan tinha acertado com a nossa produção essa semana de estar aqui para receber essa placa por gentileza o Luca traz aqui para mim por gentileza está aqui o Luan estava acertado pode voltar para mim aqui por gentileza o Luan estava acertado de vir aqui essa semana combinou com a nossa produção de vir aqui receber essa simples homenagem aqui homenagem do mesa redonda ao volante Luan jogador do São Paulo autor do gol mais bonito do paulistão 2023 simples homenagem uma simples homenagem grande homenagem mas enfim ia receber do Miller do Miller essa homenagem o Luan tinha combinado através da assessoria tudo certo com a gente aqui ontem o Luan falou que não viria porque o Luan está renovando o contrato mas ele já está renovando esse contrato há um bom tempo com o São Paulo e ele mesmo com essa renovação se comprometeu vir aqui mas ontem de última hora faltou palavra ao Luan Luan vem cá falar com você o Luan falou não quero me comprometer tal preciso me apertar Luan tinha umas 3 4 perguntas para fazer para você o objetivo era a homenagem eu ia perguntar para você o seguinte Luan está perto de assinar contrato com o São Paulo como é que anda a renovação a segunda você ficou surpreso com o Rogério não descalar mais enquanto você não renovar contrato eu vou até te explicar como você podia responder fiquei surpreso mas entendo a decisão do treinador vou tentar renovar meu contrato e seguir meu trabalho no São Paulo uma outra estão dizendo por aí que o Palmeiras está interessado por isso você não acertou você podia responder não não tem nada a ver com o Palmeiras você podia responder está perdendo essa oportunidade de responder essas e outras questões mas a gente ouviu o Rogério Sene em entrevista coletiva falando sobre o assunto vamos ver o que o Rogério Sene explica sobre o Luan não estar sendo escalado nesse momento difícil do São Paulo mesmo você tendo contrato até o final da temporada na tela o Rogério a gente gostaria que o Luan renovasse com o São Paulo ano passado o Luan ficou machucado durante muito tempo desde a minha chegada machucou no primeiro treino que eu cheguei aqui e ele ficou muito tempo machucado e todo mundo deu toda assistência para ele ele voltou devagarinho voltou teve bastante oportunidade jogou toda a reta final do Campeonato Paulista inclusive o jogo contra a Água Santa não é uma ordem da direção não é nada essa é da minha cabeça eu penso em preservar essa relação com o clube eu acho que é melhor definir essa situação porque um dia uma proposta outro dia vem vai vem vai então assim vamos definir quer ficar vai ficar vai ter as oportunidades vai vai jogando então é uma decisão para mim mais fácil que preserva o São Paulo viu Luan não está doendo nada você viu a posição do Rogério a posição do São Paulo fazemos jornalismo aqui Luan a posição do São Paulo com o diretor de futebol Carlos Belmonte em entrevista à Rádio Transamérica com relação ao Luan nós estamos numa negociação não é uma negociação fácil nós já fizemos três ou quatro propostas para o Luan o Luan também fez as contrapropostas dele há uma negociação em andamento mas não é uma negociação fácil nós temos os nossos limites o atleta obviamente tem os desejos dele e os desejos são sempre justos por parte do atleta na visão dele e nós temos os nossos limites que são importantes para que o São Paulo possa sobreviver então nós estamos negociando a negociação continua mas nesse momento ainda não temos nenhum acordo com relação à renovação você viu Luan sem polêmica e detalhe a nossa equipe foi até a sua quebrada lá no Morro Doce fizemos um trabalho bem legal com seus amigos familiares mostrando um pouquinho da sua história porque você falou que vinha então a gente não vai colocar matéria no ar porque você não veio era uma homenagem para você que você perdeu também e o Abel falou mas não vamos nem colocar porque já se tornou público a Bel falou que o Palmeiras não tem interesse a Leila também falou que está fechado que isso é uma especulação mas seria legal você ter falado porque a partir do momento que você não fala todo mundo pode falar qualquer coisa mas é uma opção sua a gente respeita a placa está aqui à sua disposição gente eu quero saber de vocês Luan a parte e parabéns pelo golaço esperamos aqui quem sabe no troféu mesa redonda ou quem sabe com o gol mais bonito do brasileiro gente o Rogério optou em deixar o Luan de fora São Paulo tem problemas de jogadores de elenco cara tem contrato não poderia estar jogando e ajudando São Paulo contrato até o final do ano a partir da metade do ano ele vai assinar um pré-contrato é o melhor volante do elenco resolveu os problemas Luan do São Paulo não vai resolver não vai resolver não vai resolver mas assim com o time com São Paulo tem o Luan não pode ficar fora é lógico como que a gente está vendo não pode ficar fora se ele tiver 10 dias para mim trabalhar com ele ele vai trabalhar uns 10 dias usa até o fim porque ele tem o concurso usa até o fim aí o Luan é verdade aí nesse caso que o Rogério deu essa declaração aí eu discordo eu acho que ele tem contrato até o final do ano Silvestre é dezembro ele é um bom jogador ele é um jogador que se posiciona bem na sua posição ele já está acostumado a jogar naquela posição e ele é muito produtivo para o meio campo então se ele tem contrato coloca o jogador para jogar e cabe ao Rogério tomar essa decisão não é muita autoridade ao treinador ele acabou de dizer na sonora está claro aí isso não tem nada a ver com a diretoria foi eu mas ela decidiu o clube para proteger o clube para aqueles que acham que o Rogério não manda no clube inteiro o Rogério manda no clube inteiro mais do que o meu amigo Júlio Casares mais do que o Belmonte mais do que o Abel no Palmeiras mais do que o Chapecó que está lá com o Belmonte mais que todo mundo mas você não viu que o Belmonte declaração que ele deu aquela declaração bem fabricada o Rogério já deu no meio não quem decidiu tirar o Luan fui eu e a informação que eu tenho é que a renovação deve sair prêmios Michele vamos lá bom a enquete primeiro a derrota na estreia do Brasileirão tem que ligar sim o alerta do São Paulo deu isso com meu Deus 86% dos votos então tem que ligar o alerta na sequência do Mesa Redonda tem o Rav Sunny Live Show vocês viram aí como convidado Diego Virgílio que é fundador do Arrasta Pra Cima coladinho aqui com o Mesa Redonda e o último presente da noite bola oficial da Topper em parceria com a loja Gold Placa e a camisa do Grêmio tamanho P vai pro Alessandro Fernando você tem uma semana pra pegar o seu presente aqui na TV Gazeta a nossa produção vai entrar em contato com você a partir de amanhã tá bom? em tempo vamos a Caxias do Sul Grêmio 1 gol de João Pedro ex-Corinthians e Palmeiras Santos 0 na tela tá aí ó desculpe ele pegou um rebote ele pega um rebote chapa a bola essa bola colocada é cruel pro goleiro e de longe já sabia o que tava fazendo Santos também estreia com derrota e o Soteudo começou no banco e o Soares ainda perdeu um pênalti ó o Soares aí terceiro em quatro cobranças terceiro em quatro cobranças muito obrigado Tatá meu irmãozão que legal ter você aqui vamos te encher o saco mais vezes eu que agradeço um beijo e beijo pro mestre Alberto Helena que foi lembrado o velho muniz Alberto Helena beijo Leandro sorte lá na Transcontinental samba gol com toda a rapaziada com Edilson e todos nós tá certo? obrigado eu que agradeço obrigado é um prazer e o camarote no jogo de São Paulo camarote do Leandro Guerreiro Miller obrigado Silvestre obrigado Chico obrigado mestre na mestre caverna de nada satanás Michele Janela não deu nada a ver com isso nosso time de retaguarda sem mostra aqui mostra aqui sem essa rapaziada nada acontece é o batidor do mês valeu Fábio Rolfo é o nosso time aqui trabalhando domingo tem mais e amanhã sexta-tarde Gazeta Esportiva valeu galera tchau 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 oi tchau tchau oi 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 Tchau.